Uma garota vivia tranquilamente ao lado de seu pai, um farmacêutico de renome. Porém, ela tem sua vida mudada completamente após ser sequestrada e vendida com uma serva no Palácio do Imperador. Então, o pai de Maumau chama sua atenção e pede para que ela entregue um remédio na Casa Verdete. Mas pede para a garota tomar cuidado, pois andam sequestrando mulheres por aí ultimamente. E Maumau diz que ficará bem, pois só irá passar para pegar ervas quando estiver voltando. E bem, a garota se dirige até a Casa Verde e então três homens já começam a vigiá-la. E ao testar o medicamento, ela nota que está levando muito tempo para curar e decide mudar a receita. Nisso, Pairim aparece por lá e nota que a garota está machucada. E Maumau explica que aquilo faz parte dos seus experimentos com remédios que ela sempre faz. E Pairim questiona se ela anda comendo direito. E bem, a senhora da Casa Verdete vai até Maumau e pede para que ela não fique soltando explosões de novo com seus experimentos. Em seguida, a senhora oferece uma carreira para Maumau com um profissional do amor. Nisso, a garota apenas deixa o remédio lá e sai correndo. E no caminho, ela chama a senhora de esquisitona, pois ela sempre está tentando fazer ela virar uma acompanhante. E bem, ela vai recolher ervas, porém acaba sendo sequestrada pelos homens de antes. E nisso, ela desdenha da situação, dizendo que seu pai ficará bem preocupado. E enquanto isso, a Dama Lifa dava à luz ao seu príncipe. E após três meses do ocorrido, Maumau estava trabalhando no palácio. E ela se questiona se foi vendida mesmo ou se não pagaram seu resgate. Afinal, eles se passaram três meses após o sequestro. E Maumau murmura, dizendo que o palácio é quase a mesma coisa que os bordéis. E para ela, o melhor seria não se envolver com o palácio interno. Porém, a garota já se vê sem opções. E se lamenta, pois estava vivendo uma vida muito boa como apotecária até então. E bem, ela explica que o palácio interno é um jardim de mulheres. Que são responsáveis por darem à luz aos filhos do imperador. E a entrada de homens por lá é estritamente proibida. Só é permitido entrar no local o imperador, sua família e eunucos. Que são homens que perderam as partes importantes do seu corpo. E o palácio interno conta com uma enorme quantidade de duas mil concubinas e serviçais. Além de mil eunucos. E Maumau explica que diferente das concubinas de qualquer nível. As mulheres serviçais como ela são descartáveis. E podem perder a vida a qualquer momento. E bem, uma das servas vai até ela. E pergunta qual o quarto que aquela placa está mandando ir. E ela responde, será Glicina 9. E nisso Maumau conta que a maioria dos servos não sabem ler. E diz que por lá eles são ensinados o essencial de regras de etiqueta. Isso só. E ela diz que ainda que recebessem um aumento por saber ler e escrever. Esse dinheiro a mais seria roubado pelos seus sequestradores. Portanto, não faria diferença. Bem, dito isso, Maumau explica que meras serviçais como elas poderiam se tornar concubinas de nível baixo. Só dependeria da sua aparência e de seus peitos. Mas considerando a aparência esquelética de Maumau. Ela cai na real e nota que nem tem chance alguma. Além disso, quanto mais ela se destaca, mais a sua vida fica em risco. Então Maumau decide continuar pelas sombras mesmo. Pois só precisaria se esforçar um pouco mais. E em dois anos ela conseguiria sair dali. E bem, a serviçal de antes vai até ela e comenta sobre ter visto um eunuco muito bonito na área central. E o tal eunuco aparece. E ele estava lá, na sala do parto da dama Lifa. Nisso, a mãe de Shaolin demonstra preocupação com o estado de saúde do seu filho. Mas ela é informada que o médico está ocupado atendendo o príncipe. No dia seguinte, Maumau conversa com sua amiga sobre o príncipe e a princesa Lin Li. Nisso, a menina fala a respeito de uma tal maldição. E questiona se a família estaria sofrendo com ela. Porém, Maumau não estava sabendo de nada disso. E a sua amiga comenta que o palácio interno não para de falar desse boato. No caso, seria o boato de que todos os herdeiros que nasceram ali estariam morrendo. E ela explica que todos os três filhos do imperador que nasceram até agora ficaram fracos e acabaram morrendo. E aparentemente, isso está acontecendo de novo com outro filho. E a garota diz que o médico foi visitar a dama Gyokuyo e a dama Lifa. E como o imperador não tem uma imperatriz com sorte, provavelmente a dama Lifa assumiria esse lugar. Já que ela é quem deu a luz ao príncipe. E Maumau diz que esse seria o óbvio a ser feito. Pois a dama Lifa certamente deve ser considerada a mulher mais importante para o imperador. Porém, a sua amiga diz que há boatos que falam sobre o imperador preferir mais a dama Gyokuyo. E as pessoas dizem que isso talvez seja a causa da maldição. E a garota dá um palpite sobre a situação. E diz que possivelmente a dama Lifa está muito pior. Pois o médico está sempre com ela e seu filho. Nisso, Maumau questiona se ela também estaria doente. E a sua amiga explica que ela e seu filho estão com dores de cabeça e barriga. Além de enjôos também. E isso já é o suficiente para a garota achar que se trata de uma maldição. Mas Maumau diz que acreditar nisso é muita inocência. Então, ela analisa as informações. E acredita que a família possa ter sido envenenada. Porém, ela acha que se a pessoa quisesse pegar a posição de herdeira imperial, não faria sentido mirar na princesa. Então, a teoria de que ela foi deliberadamente envenenada é a menos provável. Nisso, Maumau passa a acreditar que seja uma simples doença hereditária. E bem, ela para e se questiona do porquê está levando um rumor tão a sério. Porém, mesmo tentando deixar isso para lá, a garota fica curiosa. E decide dar uma olhada no que está acontecendo. Mas ao chegar lá, ela vê as damas brigando. E Lifa acusa Giyokuyo de ter jogado uma maldição no seu filho. Por ter inveja dela ter dado a luz a um menino. Porém, Giyokuyo diz que não faz sentido ela pensar assim. Afinal, a sua filha Shaolin também está doente. Assim como o príncipe. E bem, um homem chama Jinji para conversar. E as duas continuam discutindo. E Giyokuyo diz que também gostaria que a sua filha fosse examinada pelo médico. E ao olhar para o médico, Maumau sente que ele não passa de um charlatão. Afinal, ele está há muito tempo com as concubinas. E não notou nada. Nisso, ela volta a analisar os sintomas das damas e seus filhos. E então ela sai dali, pensando em como conseguiria falar com elas. E no caminho, ela passa por Jinji. Dizendo que precisaria escrever a origem do problema em alguma coisa. Nisso, ele ouve tudo. E estranha aquelas palavras. E bem, ao cair a noite, o príncipe morre nos braços da mãe. E após um mês do falecimento dele, todos já estavam sabendo. E Jinji vai até Giyokuyo. E ela explica que no dia em que visitou o Palácio de Cristal, para pedir que o médico analisasse a sua filha, ela achou aquele pedaço de pano amarrado em um graveto. E no pano dizia que o pó branco do rosto é veneno. Portanto, ela não deveria deixar o bebê encostar naquilo. Mas ao ouvir isso, Jinji estranha o fato do médico ter dado todas aquelas voltas para não falar algo tão simples. E Giyokuyo diz que ele provavelmente não sabia como tratar o príncipe. Nisso, Jinji fica se questionando de quem teria sido a pessoa, mandando a mensagem no pano. E a dama diz que gostaria que ele descobrisse isso. E então, ele se lembra que naquele dia, uma das servas comentou algo sobre precisar escrever alguma coisa. E isso faz dela a sua principal suspeita. E bem, Malmol está conversando com a sua amiga, até que ela é chamada para ir até a matrona das serviçais imediatamente. E chegando lá, ela já imagina que está em apuros. Afinal, serviçais serem chamadas por oficiais de cargo alto não tem como ser algo bom. E bem, Jinji aparece e já deixa todas as garotas babando. Mas Malmol, inicialmente, acha que ele seria uma mulher com cara de arrogante. Então, ele vai até elas e se apresenta como o gerente do palácio interno. Nisso, ela descobre que ele é um homem e acredita que sua amiga provavelmente estava falando dele quando disse do eunuco bonito. E bem, ele levanta um papel para todas. E lá está escrito para que Malmol fique na sala. E ao ler aquilo, ela se espanta e entrega a que realmente sabe ler, diferente das outras serviçais. Nisso, ele manda todas retornarem para os quadros. E Malmol entende que Jinji escreveu no papel justamente para separá-la das outras serviçais. Mas ainda assim, ela decide tentar meter o pé. Porém, ele a chama de volta e pede para ela o seguir. E no caminho, ele comenta que nos registros dela, estava como se a garota não soubesse ler. E Malmol tenta voltar a controlar a situação, dizendo que aquilo deve ser um engano. Pois fingir ser ignorante é a melhor escolha que ela poderia fazer naquele momento. E bem, ela questiona de como ele teria descoberto as mensagens que ela deixou. Afinal, a garota já havia certificado de que não teria ninguém olhando. E chegando no local, ele a leva até o quarto da Dama Gyokuyo. E a moça agradece pela ajuda de Malmol com a sua mensagem. Nisso, ela se sente aliviada por descobrir que conseguiu salvar a vida da princesa. E Gyokuyo vai e agradece de novo Malmol por ter salvo a vida de sua filha. Porém, ela diz que não é digna de tamanha gentileza. Mas Gyokuyo diz que não tem como agradecer o suficiente pelo que Malmol fez. Nisso, a garota continua tentando dar migué. E diz que ela pegou a pessoa errada. E Malmol pensa que não quer morrer por mentir para alguém importante. Mas também não quer se envolver demais com eles. E bem, Gyokuyo mostra o pano deixado por Malmol. E diz que aquele tecido só é usado nas roupas das serviçais. Mais especificamente, nas roupas das garotas que trabalham na alavanteria. Que por sinal, é onde Malmol trabalha. E isso já a deixa bem mais encurralada. E Gyokuyo pede para ela se explicar sobre o porquê ter colocado aquela flor no parapeito da janela. E bem, ela explica que havia descoberto o que estava acontecendo de errado. E diz que a causa era justamente o pó de maquiagem. E Malmol explica que onde ela cresceu, as cortesãs faziam uso desse pó de maquiagem sofisticado. E a maioria delas eram envenenadas pelo pó. E acabavam perdendo a vida. E a garota explica que por ser apotecária, ela sabe algumas coisas sobre veneno. Nisso Gyokuyo diz que aquele pó de rosto em cima da mesa foi usado pela enfermeira do bebê. Em seguida, ela acabou ficando doente. E precisou ficar de repouso em casa. Então a dama reflete que ser ignorante é um pecado mortal. E diz que ela deveria ter prestado mais atenção nas coisas que entram na boca de seu bebê. Mas gente diz que também tem culpa nisso. Pois se tivesse percebido antes, ele poderia ter salvado mais vidas. Como a do próprio príncipe. Porém Gyokuyo diz que comentou isso com Lifa. Mas tudo o que ela dizia só deixava a dama mais desconfiada dela. E bem, Malmol questiona se eles precisarão dela ainda. E Gyokuyo pede para que a garota seja sua dama de companhia. E ao ouvir isso, ela fica sem acreditar. Mas acha que se continuar agindo pelas sombras, ela continuará sem ter destaque. Por mais que esteja em uma posição mais alta. E bem, em uma aldeia, um dos soldados que estava comendo cai no chão. Após comer uma comida envenenada por alguém. E após esse homem cair envenenado no chão, um dos soldados tenta buscar por culpados. E acaba se exaltando. E seu colega pede para ele tratar os soldados primeiro. E bem, Gyokuyo fica por dentro da situação. E Gal Shun diz que a comida dos soldados foi feita pelos moradores do vilarejo. E o líder desse vilarejo teria sido preso por ter prestado ajuda aos bárbaros. Nisso, Gyokuyo pede um tempo para pensar no que eles deverão fazer. E o homem comenta que ficou sabendo sobre Jinche ter contratado uma nova dama de companhia para servir Gyokuyo. E ele diz que fez isso pois a dama só tinha quatro mulheres para servi-la. E isso é pouco se comparado a Lifa, que possui mais de dez serviçais. E isso fere a sua dignidade como concubina de nível alto. Porém, ela não contrataria qualquer serviçal de origem desconhecida. Pois suspeitar dos outros é algo natural para uma concubina do imperador. E bem, Gal Shun questiona quem seria a nova dama de companhia. E Jinche diz que é a serviçal mais conveniente possível. No caso, seria aquela serviçal de sardas. E ele explica que a garota tem um conhecimento muito valioso em medicina. Então o serviçal entende que ela é realmente muito útil. Mas questiona o que acontecerá caso ela use seu conhecimento de forma maléfica. E Jinche diz que é só eles não darem chance para ela fazer isso. E diz que qualquer coisa é só ele usar sua beleza para seduzi-la. Enquanto isso, Shaolan conversa com o Maomau. E diz estar com inveja dela. Afinal, a garota vai servir uma concubina de nível alto. Porém, ela aparenta não estar tão empolgada com isso. E bem, ao sair do lado de fora, Jinche já estava esperando o Maomau. E ela diz que logo mais irá ao palácio de Jade. E pergunta se ele gostaria de alguma coisa. Nisso, ele encosta no rosto dela. E já lança um charme para evitar que Maomau faça algo errado com a dama Gyokuyo. Porém, ela pede licença. E segue seu caminho, se sentindo enojada com aquela situação. E bem, ela chega no palácio. E é recebida por outra mulher. Que se apresenta como Hung Nhan. E ela é a líder das damas de companhia de Gyokuyo. E então, ela pede para Maomau a seguir. E ela vai até o quarto da dama. Nisso, ela é recebida pela dama e sua filha. E após isso, Maomau é apresentada para todas da área do palácio. Em seguida, Hung Nhan leva a garota para conhecer as outras serviçais da dama. E a primeira delas se apresenta como Inhua. Já a garota do lado se chama Gu Nhan. E a moça à direita se apresenta como Ailan. E por fim, Maomau também se apresenta para elas. E diz estar feliz em trabalhar com as garotas. Porém, as meninas notam uma faixa em seu braço. E já ficam desconfiadas daquilo. E bem, Maomau caminha até elas para começar o trabalho. Mas Inhua diz que ela poderia ir descansar em seu quarto. Pois ela teria uma tarefa especial para cumprir depois. Nisso, Hung Nhan leva ela para seu quarto. E as serviçais comentam sobre a faixa no braço de Maomau. Nisso, Gu Nhan sugere que possivelmente ela esteja escondendo cicatrizes feitas por seus pais abusadores. E assim, elas sentem pina da garota. E bem, ela é deixada em seu quarto e reflete sobre nunca ter almejado conquistar nada muito grande. Afinal, uma novata como ela certamente não seria bem aceita por ali. Porém, Maomau nota que os olhos daquelas garotas estavam cheios de empatias por ela. E bem, após isso, Jin a leva para testar um prato. Para assim, a garota descobrir se tem veneno ou não. Ele explica que as comidas feitas para as concubinas passam por muitas pessoas até chegar ali. E por isso, é bem mais fácil de alguém envenenar o prato nesse processo. E ele conta que quando o Gyokuyo engravidou, a sua comida era envenenada pelo menos duas vezes por dia. E isso fez com que os nervos da testadora de veneno parassem de funcionar. Ao ponto de ela não conseguir mais se mover. Nisso, Maomau entende o porquê das outras garotas estarem muito simpáticas com ela. E bem, a garota recebe a primeira tigela. E ao pegá-la, Maomau nota que não há cores e nem cheiros suspeitos na comida. E quando ela dá a primeira colherada, ela não sente nenhuma dormência. Então, ela diz que o prato não está envenenado. Nisso, ela se lembra que há muito tempo, ela fazia vários experimentos malucos em seu braço. E isso acabou deixando a garota mais tolerante ao veneno. E então, ela se sente com sorte de ter conseguido aquele trabalho. Afinal, ela iria comer os pratos destinados às concubinas de nível alto. E bem, após testar os pratos, Maomau sugere que elas comecem a usar pratos de prata. Pois, eles reagem mais a venenos. E nisso, Ronyan diz que Gens usou pratos de cerâmica propositalmente. Apenas com o intuito de testar os conhecimentos dela. E a conclusão do teste foi que os conhecimentos de Maomau se aplicam tanto para venenos, quanto para a medicina. E a garota explica que entende desse assunto, por ter trabalhado como apotecária. E Ronyan diz que se a garota tivesse deixado claro que era alfabetizada, ela teria um salário maior. Porém, a garota explica que parte do seu salário vai para os seus sequestradores. E isso a irrita muito. Portanto, quanto menos ela ganhar, melhor. E nessa cerveçal deixa uma jarra cair, de propósito. E se lamenta, perguntando como Maomau iria mandar dinheiro para sua família agora. Sendo que ela destruiu um item caro do palácio. Um item que ela não conseguiria pagar nem com seu salário de dama de companhia. Nisso, Maomau entende o sarcasmo de Ronyan. E se desculpa por ter quebrado aquele jarro. E pede para ela pegar o dinheiro que iria para sua família para pagar aquele prejuízo. Então, Ronyan diz que irá ajeitar a papelada para fazer isso. Mas antes, ela faz o pagamento da garota. Referente ao seu trabalho perigoso de testar a comida. E ao pegar aquela espécie de cheque, Maomau se surpreende. Pois ela recebeu a mesma quantia de dinheiro do seu salário normal. E como aquele cheque foi entregue diretamente para ela. Os sequestradores não poderão pegar nenhum real daquele dinheiro. E isso a deixa mais motivada com seu trabalho. E bem, a garota volta para o palácio para ajudar as outras garotas. Com os afazeres domésticos. Porém, todas as serviçais mandam Maomau ir descansar. E isso a deixa com muito tédio. Pois ela só é chamada para testar a comida. Duas vezes por dia. Porém, a garota é chamada por Gyokuyo. E a dama diz que Jinche precisava dela. E o seu galã já tenta jogar o seu charme para cima de Maomau. Mas logo percebe que a sua sedução não funciona muito bem com ela. E bem, a garota questiona como poderia servi-lo. E ele coloca à mesa um alimento mandado por um oficial. E Jinche quer que ela veja se ele tem veneno ou não. E ao sentir o cheiro dele, Maomau nota que há um afrodisíaco no pão. Porém, diz que aquilo não é prejudicial para a saúde deles. Mas Jinche explica que talvez não seja uma boa ideia comê-lo. Pois a pessoa que lhe mandou o pão não é nem um pouco confiável. E isso o impossibilitaria de comer em paz. Nisso, a garota deduz que a pessoa que enviou aquele alimento para ele iria visitá-lo mais tarde. E impressiona Jinche. Pois a garota é capaz de perceber muitas coisas apenas por sentir o cheiro do alimento. E então Maomau estranha a ação dele. Pois ele já sabia que o alimento tinha afrodisíaco. Mas ainda assim, Jinche tentou fazê-la comer o pão. E bem, ele diz que tem mais uma pergunta para ela. Mas antes ele explica que um esquadrão de soldados foi envenenado. Após serem designados para uma missão de ataque aos bárbaros. Os homens relataram sentir náuseas, dificuldades para respirar e alguns outros sintomas. E Jinche explica que a refeição foi feita num vilarejo ali perto. E esse mesmo esquadrão de soldados havia prendido o líder do vilarejo. Após ele ter ajudado os bárbaros. Porém, o oficial acolmou a situação e suspendeu a punição do líder. Nisso, Maomau entende que o natural seria assumir que os membros do vilarejo teriam envenenado os soldados. Porém, ela estranha algo nessa história. E pergunta para eles aonde os soldados teriam comido sua comida. E Jinche responde que eles estavam em um acampamento. Portanto, deveriam estar ao ar livre. Então, ela questiona se os membros do vilarejo também teriam dado os pratos e os palitos para os soldados. E Jinche diz que provavelmente eles devem ter usado seus próprios talheres. Nisso, ela lhe questiona se Maomau notou algo estranho. E ela pega a flor da sala e diz que ela é chamada de Rododendro. Em seguida, a garota ingere e diz que ao comê-la ocorrem sintomas como náusea e dificuldade de respirar. E assim, ela se conscientiza que no próprio palácio interno há plantas com veneno. E o Rododendro tem veneno nas folhas e na flor. Mas o veneno poderia variar de local dependendo da flor. E ela explica que algumas madeiras podem emanar veneno só de serem queimadas. Nisso, Jinche entende que os soldados possivelmente se auto-envenenaram. Pois eles usaram madeiras de árvores próximas, como lenha, para esquentar a comida. E Maomau diz que eles tiveram sorte de ter um oficial sábio por perto. Pois se não fosse ele, o vilarejo inteiro poderia ter sido perdido. E bem, após resolver todo o mistério, a garota decide ir embora. Mas Jinche pede para ela esperar. E pergunta se Maomau consegue fazer um afrodisíaco. E ao ouvir isso, a garota se empolga. E diz que se tiver os ingredientes e ferramentas apropriadas, ela é capaz de fazer algo do tipo. Nisso, Jinche se encaminha até o seu escritório. E no caminho, uma das serviçais o chama para tomar um chá com ela em seu quarto. Mas o garanhão se nega. Afinal, ele está cheio de trabalho para fazer. E ao chegar na sala, eles conversam sobre Jinche ter sido colocado no palácio como um teste de lealdade das garotas ao imperador. E Jinche diz que mesmo que o imperador não visite a dama, ela não poderia levar outros homens para o quarto. Afinal, não basta uma concubina ser bela e ter uma boa educação. Ela também precisa ser leal ao imperador. E o seu serviçal diz que o imperador ter colocado Jinche no palácio interno para testá-las foi muita apelação. Até porque todas as garotas babam por ele. Porém, ele nota que Maumau é a única que não sente desejo por ele. Além do mais, ela o olha com um desprezo que ele nunca tinha visto antes. E por algum motivo, ele fica feliz com aquilo. E bem, o serviçal se retira. E Jinche se lembra sobre Maumau ter dito que ele receberia uma visita da pessoa que lhe enviou o pão. E isso já o faz trancar as portas. E no dia seguinte, Maumau sai do palácio e encontra o médico charlatão e o Gauchan. E ao vê-la, ele se apresenta novamente como assistente do mestre Jinche. E a leva para um quarto com vários ingredientes do qual ela usará para fazer o afrodisíaco. E ao entrar na sala, a garota logo se encanta com tudo aquilo. E Gauchan diz que ela pode usar qualquer ingrediente daquela sala sem restrições. Então ela começa a fazer o produto. Mas diz que irá precisar de outra coisa. Isso Gauchan entende na hora o que seria. E vai lá buscar o cacau. E Maumau elogia a sagacidade dele, dizendo que ele é bem mais esperto do que o tapado de seu mestre. E bem, quando ele traz o cacau, a garota nota que não será o suficiente. E Jinche diz que eles poderiam pegar mais. Porém, Maumau explica que aquele item vem da parte sul do ocidente. Mas ele diz que deve ter mais cacau no armazém de mercadorias. E então, eles pegam todos os ingredientes necessários. E ao ver a garota trabalhando, as outras serviçais ficam curiosas para saber o que ela estaria fazendo. Porém, são espantadas por Hong Nian, que as manda voltarem para o trabalho. Enquanto isso, Maumau finalmente dá início ao preparo definitivo do Afrodisíaco. E ela se lembra que já experimentou o sabor do cacau uma vez. E como esperado, ela ficou toda chapada. E Maumau acredita que isso ocorreu por conta de algum cliente malicioso do bordel. Que possivelmente estava querendo ganhar a atenção de uma cortesã popular. Porém, para o azar do sujeito, ele foi banido de frequentar o lugar. E bem, ela deixa o Afrodisíaco esfriando. E aproveita as sobras do cacau para fazer um lanche para ela. E após isso, ela vai recolher ervas medicinais. E ao retornar para o palácio, as serviçais haviam comido o doce. E estavam no estado meio... E Jinchi diz que ao menos, eles sabem agora que o Afrodisíaco funciona. Porém, Hong Nian se enfurece e pede uma explicação para Maumau. E a garota diz que está tudo bem. Pois as três não foram até o finalmente. E bem, ela leva o Afrodisíaco até Gyokuyô. E Jinchi questiona o que seriam aqueles outros doces. E Maumau diz que é o seu lanchinho noturno. Nisso, todos se espantam. Mas a garota explica que já está acostumada com álcool e outros estimulantes. Portanto, seu corpo já não sente mais o efeito. Então, ele pega o Afrodisíaco e ameaça comê-lo. Pois ele também não teria efeito em seu corpo. Mas logo em seguida, ele devolve o cacau à mesa. E diz que só estava brincando com eles. E Maumau pensa que aquela brincadeira é bem insolente para se fazer na frente da concubina do Imperador. Porém, ela se lembra que o cara é um galanteador. Portanto, se o efeito do Afrodisíaco batesse nele, o cara conseguiria dar o rodo em todo mundo dali, seja quem for. E bem, ela entrega o Afrodisíaco para a gente. E diz que ele deve comer com moderação. Pois comer demais poderia fazer o seu nariz sangrar. Nisso, Gyokuyô sugere que Maumau faça alguns desses para o Imperador. Para que as suas brincadeiras não fiquem tão paradas. E garota explica que aquele Afrodisíaco deve ser até três vezes mais potente do que o tônico que ele toma. E além disso, ela aconselha que eles usem o produto apenas quando estiverem com a pessoa que irá ter a relação. E ao ouvir que o negócio é três vezes mais potente, Gyokuyô fica completamente em choque. E então, todos se retiram da sala. Gyokuyô comenta com a sua serviçal que a Maumau seria muito útil por conta de sua experiência em fazer drogas. Nisso, Jinchi volta a tentar seguir a garota. E agradece pelo seu serviço. E após isso, uma das serviçais caminha pelos corredores do palácio. Quando, de repente, dá de cara com o que parece ser um fantasma. E bem, Jinchi se reúne com os serviçais. E oferece uma recompensa para elas fazerem algo. Nisso, Fuyô entende a situação e sai da sala às pressas. Enquanto isso, a garota que encontrou o ser estranho continua lá sendo observada pela criatura. E no dia seguinte, as serviçais voltam ao trabalho normalmente. Recomendam sobre já estarem na capital há muito tempo. E expressam a saudade que sentem de seus lares. E Ailan diz que recebeu uma carta de seu pai. E conta que ele demonstrava estar bem alegre. Pois o comércio entre as capitais do centro e do leste está indo bem. E Giyulan explica que isso ocorreu por conta do imperador amar muito Giyokuyo. E bem, Ailan se oferece para ajudar em rua com a limpeza da cozinha. Mas a garota diz que elas deveriam dividir o trabalho. Senão, nunca acabariam os afazeres. Até porque elas não têm serviçais para ajudá-las. Nisso, Ailan se lembra de quando uma princesa estrangeira ficou grávida. E lamenta do fato de ela ter sido envenenada quando ainda estava grávida. E bem, Ailan diz que se elas precisarem de uma dama de companhia, ela já tem uma nova. E falando nela, Enrua vai até Maumau e pergunta o que ela está fazendo. Nisso, a garota diz que está preparando o remédio para a gripe. E isso deixa Enrua impressionada. Pois não sabia que Maumau era capaz de fazer esse tipo de coisa. E ela comenta que a nova dama de companhia é realmente bem talentosa. E bem, ela vai até Maumau e pergunta se ela não está precisando de alguma ajuda. E se ela se propõe a ajudá-la com a limpeza do local. E pergunta se a garota já estava sabendo do novo boato que ronda o palácio. E ela diz que não. Enrua conta que há um fantasma no palácio interno. Nisso, Shaolan comenta que há uma mulher fantasma de branco. E diz que todo mundo está falando sobre esse ser misterioso. Já há algumas semanas. E a garota também conta que os relatos dizem que o fantasma dança no ar, embaixo da luz da lua. Além disso, o fantasma aparece todas as noites. Nas paredes do portão leste do castelo. E a ouvir isso, Maumau diz que as paredes do castelo cercam todo o palácio interno. Então, a única maneira de entrar seria por um dos quatro portões. Sendo eles o portão norte, sul, leste e oeste. Porém, esses portões sempre têm guardas. E suas paredes são rodeadas por um fosso. Então, seria impossível alguém entrar e sair sem ser visto. E Maumau diz que as concubinas que tentaram escapar do palácio interno estão afundadas nas profundezas do fosso. Mas, ainda assim, ela diz que isso é só historinha boba de fantasma. Porém, Shaolan continua com medo de dar de cara com o fantasma. E Maumau tranquileza, dizendo que aquilo não passa de um rumor. Bem, a garota vai até o médico charlatão e pede para ele dar uma olhada em um remédio. E ele sorri de forma simpática, pedindo para ela esperar um minuto. E ao ver o cara todo gentil, ela começa a estranhá-lo. Afinal, o cara estava tudo cauteloso com ela até alguns dias atrás. Porém, ao descobrir que ela sabe fazer remédio, o médico passou a tratá-la melhor. E também deixou a garota usar a sua sala de fabricação para fazer mais medicamentos. Além disso, ele sempre dá os ingredientes necessários para ela fazer o remédio. E bem, o médico retorna com um lanche para a garota. Nisso, Jinche aparece e pede para o médico fazer para ele também. Então, ele vai até Maumau e volta a elogiar o bom trabalho dela. Mas a garota diz que não fez nada demais. E em sua mente, ela o despreza, mandando o cara caçar outra coisa para fazer. E diz que como o eunuco, Jinche deveria estar no seu setor. Mas ao invés disso, ele fica rondando o palácio interno. Como se estivesse vigiando o funcionamento do local. E ao pensar nisso, Maumau começa a cogitar que ele seja de um nível maior que a matrona das serviçais. E acredita que ele possa ser um guardião do imperador. Mas em seguida, diz que ele deve ser muito novo para assumir essa função. E nisso, ela começa a cogitar outra coisa. No caso, ela imagina que Jinche deve ser o queridinho do imperador. E ele nota que ela está com um olhar malicioso. E pergunta se ela está pensando em algo indelicado. E a garota diz que é apenas impressão dele. E bem, ele entrega algo para o doutor. E Maumau questiona o que Jinche quer com ela. Nisso, ele comenta com ela sobre o rumor do fantasma. E pergunta se aquilo poderia ser alguém com sonambulismo. E então ele questiona se ela saberia curar aquela pessoa. E ela explica que não há remédios que curem o sonambulismo. Nisso, ele questiona se tem como curar isso sem o auxílio de remédio. E Maumau diz que a sua especialidade é só a parte farmacêutica. Então Jinche se lamenta. E volta a tentar seduzi-la. Porém, ela não curte nem um pouco esse jeito grudento dele. E diz que tentará dar um jeito nessa questão do sonambulismo. E ao cair à noite, Gao Shun leva ela até o ser misterioso. E no caminho, ela sente que aquele homem não parece ser o Eunuco. E bem, ele a chama de Senhorita Maumau. E ela diz que ele não precisa tratá-la com todo esse respeito. Afinal, ele tem um nível hierárquico maior que o dela. Nisso, ele pergunta se pode chamá-la de Xiaomau. Mas ela acha esse apelido um pouco infantil. E bem, ele muda de assunto. E pede para que a garota pare de olhar o seu mestre como se ele fosse um inseto asqueroso. E ele conta da vez que Jinche relatou isso a ele. E contou que Maumau o encarou como se ele fosse uma lagarta venenosa. E então, ela diz que irá tomar mais cuidado a partir de agora. E bem, eles finalmente chegam até a mulher que dança embaixo da luz da lua. E Gao Shun diz que aquela moça é a concubina Fuyou. E explica que ela será entregue a um oficial militar como recompensa no mês que vem. E após vê-la, eles vão até o médico. E ele fala de algo que aconteceu há dois anos. E diz que Fuyou é uma princesa tímida e uma dançarina habilidosa. Porém, que falhou em sua primeira apresentação de dança. E após isso, ela se trancou e se isolou de todos. E para o médico, ela ser entregue como recompensa é algo muito triste. Nisso, Maumau teoriza que o sonambulismo dela começou por conta do choque dela ser tratada como uma recompensa. Afinal, muitas doenças são frutos de uma mente desequilibrada. Mas ainda que ela tenha essas informações, Maumau sente que precisa saber mais sobre Fuyou. Portanto, ela decide ir dar uma olhada na garota de novo. E pergunta onde fica o quarto dela. E o médico diz que fica num prédio, do lado norte. Nisso, ela começa a se retirar. E o médico lamenta a situação de Fuyou. E torce para que ela fique melhor. Além disso, ele explica que a garota é a princesa de um pequeno estado dependente. E diz que deve ser difícil para ela ter que voltar para lá. E bem, os dois se escondem e observam a garota da janela do seu quarto. E o Maumau comenta que Fuyou está com uma expressão diferente de quando estava dançando em cima do Moro. E Gauchon diz que também ficou surpreso pela primeira vez que a viu daquele jeito. Afinal, no dia a dia, a garota aparenta ser uma pessoa mais simples. E o Maumau diz que ela realmente parece com uma rosa louca. Uma flor que ao amanhecer, abre suas pétalas largas e brancas. Mas quando começa a entardecer, ela fica com um tom mais profundo de rosa. Ou seja, a flor muda sua aparência no decorrer do dia. E bem, após observá-la, Maumau vai até a sua amiga e pergunta se ela sabe mais sobre o fantasma da mulher. E Shaolan diz que a fantasma apareceu no lado norte da primeira vez, que foi avistada. E isso deixa Maumau pensativa, pois Fuyou teria se deslocado do lado norte até o lado oeste. Tudo na base do sonambulismo. Nisso ela se lembra do que o médico lhe havia dito. E entende toda a situação com a concubina Fuyou. Porém, ela se recorda que seu pai a ensinou a não falar nada com base em mera especulação. Porém, ela ignora esse aviso e vai até Gyokuyou contar o que deduziu. E ela explica que o sonambulismo é uma doença que não se tem muito conhecimento. E muitas vezes é dito que a causa dela é o estresse. E Maumau conta de uma cortesã do bordel de sua família. E diz que ela também tinha sonambulismo. E a garota descreve a cortesã como uma mulher alegre e habilidosa na arte da poesia. E com isso, ela chegou até mesmo a receber uma oferta de compra. Porém, essa oferta acabou sendo cancelada. Pois ela começou a vagar pelo bordel à noite. Como se estivesse possuída por um demônio. E no dia seguinte, a própria mulher não se lembrava do que tinha feito na noite anterior. E Maumau diz que após essa oferta ser anulada, o sonambulismo da garota parou. Nisso, Gyokuyou deduz que essa cortesã não queria ser vendida. E Maumau afirma que provavelmente foi isso. E explica que a oferta teria vindo de um comerciante rico. Que por sinal, já tinha uma família. E até mesmo netos. Fora isso, só faltava mais um ano para a moça terminar o seu contrato como cortesã. E ao ouvir isso, Gyokuyou percebe que Fuyou está passando pela mesma situação dessa moça relatada. Por Maumau. Nisso, Jinichi questiona se aquele foi realmente o fim da história. E Maumau responde que sim. Mas, já perdendo a paciência. Nisso, Gaoshan cochicha para ela se acalmar. E bem, após aquele dia, a concubina Fuyou foi proibida de sair do quarto. E os eunucos foram colocados para ficar de vigia em sua porta até o dia da entrega dela. E no dia seguinte, Gyokuyou comenta com Runnian. Que Maumau anda agindo estranho ultimamente. Nisso, ela entende que deve haver algo por trás dessa história. Que Maumau contou a ela. E bem, finalmente, chega o dia marcado para Fuyou deixar o palácio. E Gyokuyou comenta com Maumau que ela pode falar a verdade para ela. Caso queira. Nisso, a garota pede para a dama manter aquilo em segredo. Afinal, ela irá contar algo baseado apenas em especulação. Então, a dama promete sigilo. Nisso, Maumau diz que além da cortesã sonâmbula que ela havia dito. Havia uma outra cortesã. Que teve a sua própria compra cancelada por algum motivo. E em seguida, ela acabou recebendo uma outra oferta. Porém, o seu preço caiu pela metade. Por conta dela ter ficado doente. Nisso, Maumau explica que aquilo tudo era uma fraude. Pois os dois homens que iriam comprar as duas cortesãs se conheciam. E a mulher que adoeceu fingiu essa doença. Para que cancelassem a primeira oferta. E após isso, o verdadeiro comprador propôs comprá-la pela metade do primeiro preço. Pois ele não tinha dinheiro suficiente para manter as duas juntas. Além disso, uma delas ainda tinha algum tempo de contrato. E então, Gyokuyou questiona se Fuyou estaria na mesma situação dessa cortesã. E Maumau diz que Fuyou e o militar que vai comprá-la são amigos de infância. Da mesma terra natal. E a garota conta que o homem mostrou seu valor em uma luta contra os bárbaros. E bem, Fuyou surge deixando o palácio. E Maumau continua explicando a situação. E diz que o homem que lutou contra os bárbaros pediu a Fuyou como a sua recompensa. E a garota deduz que ele provavelmente já queria isso antes mesmo de sair da sua terra natal. Afinal, um militar como ele nunca poderia pedir uma princesa em casamento. E Maumau conta que a princesa certamente compartilhava do mesmo sentimento de seu amigo de infância. E explica que talvez essa seja a razão por ela ter falhado em executar a sua dança. Pois assim, ela evitaria ganhar a atenção do imperador. E como resultado, ele nunca a tocou. E isso fez com que seu corpo continuasse puro. Mas para Maumau, talvez o imperador passasse a vila com outros olhos agora. Afinal, ela será entregue para outro homem. Nisso, Gyokuyou entende o que fez Fuyou fingir sonambulismo. Além disso, Maumau diz que a luta contra os bárbaros foi na região oriental. E a dança noturna que ela fez foi no portão do leste. Com isso, ela deduz que Fuyou estava desejando que o militar voltasse a salvo da batalha. Porém, ela diz que aquilo é só uma especulação. E bem, ela sai caminhando com o seu amado. E Gyokuyou se pergunta se ela seria uma mulher horrível por invejá-la. E enquanto ela parte, Maumau se recorda que Fuyou estava linda naquele dia em que estava dançando. E nisso, ela responde o questionamento de Gyokuyou. E diz que ela não é má por sentir inveja de Fuyou. E bem, após isso, as duas voltam ao palácio. E Maumau contempla o fim da tarde. E ao ver que o amor é capaz de deixar uma mulher mais bela, a garota se questiona qual tipo de remédio ela seria capaz de fazer com esse ingrediente chamado amor. Enquanto isso, o homem vai até o quarto de Gyokuyou. E diz que tem um pedido a fazer a tal apotecária. E bem, as servas da Madame Lifa dão uma bronca em Maumau, dizendo que a comida que ela faz para a sua madame é muito ruim. Nisso, a garota se sente de saco cheio e sente que aquele palácio não é pra ela. E bem, alguns dias antes, Maumau é levada para testar a comida de Gyokuyou. E após fazer o seu serviço, ela se vira de costa para partir. Porém, o imperador chama ela de volta. E diz que tem um pedido para fazer para a apotecária dos rumores. Mas antes, ele explica que a concurbina Lifa não anda bem ultimamente. E ele pede para que Maumau fique de olho nela por um tempo. Porém, a garota entende que ele quer que ela acure. E como a palavra do imperador é a mais importante dali, ela aceita colaborar na hora. Mas ela estranha o fato de ele estar falando sobre isso na frente de outra concubina. Porém, Maumau não quer saber. E segue a risco que o imperador fala. E bem, a garota também estranha o jeito como as pessoas tratam ela por ali. Afinal, ela só está lá por ordens imperiais. E Maumau sente que eles devem odiá-la por ser uma empregada da Dama Gyokuyo. Pois todos eles são servos da Dama Lifa. E por falar nela, as servas de Lifa voltam a reclamar com a garota. E dizem que ela já acabou o que tinha que fazer por ali. Portanto, ela poderia ir embora. Nisso, ela vai até o refeitório. E conversa com Shaolan. E ela explica que está no Palácio de Cristal dando uma olhada na situação da Dama Lifa. Nisso, Shaolan se lembra que ela não estava muito bem de saúde. E Maumau sugere que ela tenha sido envenenada pelo seu pó de aclareamento. E a sua amiga comenta que aquele pó foi proibido por lá. Além disso, Shaolan disse que o pó também foi retirado do Palácio Interno pelos Eunucos. Então, ela foca sua atenção em Maumau. E diz que é incrível que ela tenha recebido um pedido diretamente do imperador. Mas ela não acha aquilo nem um pouco legal. Afinal, se o imperador chamou ela para cuidar de Lifa, é sinal de que ele não confia nem um pouco naquele médico charlatão. E bem, Shaolan se despede e deseja boa sorte para Maumau. E ao voltar para o trabalho, a garota explica que vai começar a cuidar de Lifa mudando a sua alimentação para algo mais saudável. Mas antes disso, Maumau precisa expelir o veneno do corpo dela. E para fazer isso, ela decide preparar um conge com bastante fibra. E para acompanhá-lo, um chá diurético. E após preparar a comida, ela vai entregar para a Dama. Mas ela é barrada por suas serviçais, que a desprezam. Dizendo que aquele lugar não é para garotas inferiores entrarem. Nisso, ela volta para a cozinha e prepara um novo prato. E vai até a Lama Lifa novamente. E mais uma vez, uma das servas implica com a comida. Porém, Maumau pensa que ela precisa comer algo fácil de digerir. Porém, uma outra serva contesta isso. E diz que pessoas doentes precisam de uma comida mais nutritiva. Então, Maumau observa aquela serva indo levar a comida para a Lifa. Porém, a garota nota que toda aquela comida é muito pesada para o estômago, enfraquecido de uma pessoa doente. Nisso, Maumau se surpreende com o fato de ninguém fazer nada quanto a isso. Então, a serva dá a comida para a Lifa. Porém, a dama começa a tossir. E as servas vão até o Maumau e dão uma bronca nela. Dizendo que aquilo também é sua culpa. Nisso, ela expulsa de lá mais uma vez. E desse jeito, ela sente que nunca vai conseguir chegar perto de Lifa para ajudá-la. Enquanto isso, Jinx observa de longe. E Maumau decide voltar até o quarto de Lifa. E pede para as servas deixá-la analisar a dama. Mas elas dizem que não precisam da ajuda dela. Nisso, Maumau sente que Lifa vai acabar enfraquecendo até a morte. Caso ela não possa cuidar dela. Afinal, a dama não está comendo há muito tempo. Por conta de suas servas só estarem lhe servindo comidas pesadas. E além disso, Maumau sugere que ela tenha perdido a vontade de viver após perder o filho. E bem, ela deixa o local e se demonstra preocupada em não conseguir cumprir a missão que o Imperador lhe designou. Nisso, Jinx vai até ela. E diz que ela aparenta estar com problemas. Então, as servas saem na hora para ver o que era aquilo. E estranha o fato de Maumau estar conversando com Jinx. Nisso, ele finge seduzi-la. E fala que eles primeiro deverão entrar na sala para ela cuidar da garota. E ao verem isso, as servas ficam vermelhas de vergonha. E ele manda as garotas pararem de ir contra as vontades do Imperador. Pois isso não combina com damas tão belas como elas. E então, todas ganham um dia com esse comentário. E decidem parar de atrapalhar Maumau. E com isso, ela finalmente consegue ter acesso a lifa. E ao tentar servir comida para sua dama, ela consegue comer. Porém, Maumau nota que ela está muito debilitada. E ao tocar o seu rosto, ela nota que a cor do pó de lifa é a mesma que ela viu anteriormente. Nisso, ela vai até uma das servas. E questiona se é ela quem cuida da maquiagem da dama. E ela responde que sim. Pois é essencial que lifa fique sempre bonita. E a serva diz que por ser a sua serviçal, o dever de mantê-la elegante, também é sua responsabilidade. Mas ao ouvir isso, Maumau acerta um tapa no rosto da serva. E diz que aquilo é apenas uma punição por ela ser uma idiota. Então, Maumau derrama o pó de maquiagem no rosto da garota. E explica que o veneno irá infectar o corpo dela após um tempo. Para que assim, ela também fique tão bela quanto a concubina que ela cuida. E Maumau explica que aquele pó de maquiagem não foi proibido à toa. Afinal, ele causa inúmeros problemas ao corpo de quem usa. Nisso, ela vira o rosto da serva na direção da dama lifa. Para lhe mostrar como fica o corpo de alguém que usa essa maquiagem. Mas a serva tenta rebater isso. Dizendo que apenas estava se preocupando em manter a dama elegante. Então, Maumau diz à serva que a cabeça dela não pensa em nada. Justamente por ser arrogante e achar que sabe tudo. E ela diz que lifa, certamente, não ficaria feliz em ficar bonita com a mesma coisa que matou seu filho. E bem, Maumau se levanta e pede para que as servas limpem o ambiente. Para evitar que o pó se prolifere. E ao passar do tempo, Maumau comenta que a saúde de lifa estava pior do que ela imaginava. E por isso, ela acabou precisando mudar a alimentação dela de conge com cereal para a água de arroz. Além disso, ela abriu a janela para entrar um ar no ambiente. E Maumau nota que aquelas servas da dama eram, de fato, muito incompetentes. Pois, além delas não saberem fazer nada direito, elas se preocupavam com coisas banais como incensos. Mais do que com coisas realmente importantes. E bem, as servas trazem água quente e o pano, como Maumau havia pedido. Enquanto isso, ela serve água e chá frequentemente para a dama. Para que, assim, ela possa expelir o veneno através da urina constante. E assim que lifa começou a melhorar, Maumau passou a acrescentar mais grãos de arroz na água dela. Em seguida, ela já conseguiu dar sopa e frutas trituradas para a dama. Enquanto a serva irresponsável, Maumau ouviu dizer que ela foi confinada. Pois, aparentemente, ela escondiu o pó da dama lifa. Já o eunuco, que deveria confiscar todo o pó do palácio, ele sofreu uma punição por sua incompetência. E bem, um tempo depois, ela volta ao seu trabalho. E Jin já aparece por lá com seu assistente. E lhe presenteia com a sua comida favorita. Nisso, ela fica muito feliz. E sente que ele seria um bom marido. Caso não fosse um eunuco. E Jin pergunta se ela precisa de ajuda com alguma coisa. E faz isso se aproximando demais dela. Na intenção de seduzi-la. Mas isso não cola. Porém, quando Maumau lembra que pode pedir qualquer coisa. Ela pede para que ele construa uma sauna. Então, Jin vai até os construtores. E pede para agilizarem a construção. Pois a dama lifa precisa disso o quanto antes. E ele explica que ela precisa suar mais para expelir o veneno. E bem, Maumau vai até a dama. E ela consegue falar algo após muito tempo. Porém, ela estava pedindo para elas deixarem ela morrer logo. E Maumau diz que se ela quiser isso. Basta ela parar de comer. Mas ela não faz isso justamente por ainda ter apego à vida. Então, ela começa a ter lembrança do seu filho. E entende que Maumau tem razão sobre ela ainda querer viver. E bem, os dias vão passando. E todos continuam firmes no cuidado com a dama lifa. E em mais um desses dias, Maumau encontra a serva responsável pelo pó de maquiagem. E ela conta que já foi liberada de seu confinamento. E recebeu a permissão de servir a lifa novamente. E a serva afirma que jamais voltará a cometer um erro grave como aquele. Nisso, ela pede para substituir a Maumau. E fala que ela finalmente poderia ir descansar. E o primeiro pedido da dama para sua serva é que ela lhe traga um pouco de água. Ao eu perceber que ela ainda vai poder servi-la, a serva começa a chorar de emoção. E bem, dois meses se passaram. E a dama lifa finalmente estava conseguindo andar sozinha. E Maumau diz que notou durante esse tempo que ela possui uma autoestima elevada. Porém, sem ser arrogante. Embora Maumau achasse que ela fosse egoísta. Após o ocorrido com o príncipe. Ela percebeu que lifa, na verdade, tem a personalidade apropriada para ser uma concubina. E após observá-la por um tempo, ela decide descansar um pouco. Nisso, a dama lifa vai até ela. E lhe acaricia como forma de demonstrar gratidão. Mas, como o serviço de Maumau já não era necessário. Ela diz que irá se retirar na manhã do dia seguinte. Porém, ela afirma que já disciplinou as servas dela. Para que possam seguir a dama lifa corretamente. E bem, a dama pergunta para Maumau se ela ainda conseguiria ter outra criança. Mas ela diz que lifa vai precisar tentar para descobrir. Porém, ela explica que o amor do imperador por ela já acabou. Nisso, Maumau revela que ela foi enviada para cuidar dela, amando o do imperador. Portanto, ela acredita que possivelmente ele irá visitar a dama lifa bem em breve. E bem, a dama volta a pensar em seu filho. E se culpa por ter ignorado os conselhos que poderia ter salvado a sua vida. Além disso, ela se preocupa em ficar para trás em relação de Gyokuyo. Nisso, Maumau explica que ela não deveria se importar com isso. Pois todas as mulheres têm o seu valor individual. Mas lifa diz que não tem os olhos de Jade, nem os cabelos claros como Gyokuyo. E ao ouvir isso, Maumau olha discretamente para os seios dela. E comenta que a dama lifa tem outros atributos bem mais interessantes do que os que Gyokuyo tem. E bem, Maumau pede para lhe contar um truque que vai ajudar ela quando ela ver o imperador. E ela diz algo no ouvido que deixa ela pensativa. Em seguida, Maumau sai da sala. E então ela explica o que falou para a lifa. No caso, ela estava falando de uma técnica secreta que as suas irmãs mais velhas do bordel lhe ensinaram. E embora ela tenha aprendido a técnica, Maumau diz que não tem os frutos de grandes o bastantes para colocá-la em prática. Diferente de lifa. E no dia seguinte, ela volta para sua dama. E Gins a observa de longe. E acha incrível o fato dela ter completado a missão do imperador sozinha. E após isso, houve um período em que as visitas do imperador ao palácio de Jade diminuíram consideravelmente. Graças à técnica de Maumau. Que por sinal, não conseguia manter a cara séria no trabalho por causa disso. E bem, ao cair da noite, um homem olha as suas mãos manchadas de sangue. E se lamenta, dizendo que foi amaldiçoado por algo. E bem, ainda naquela noite, os eunucos treinam. E Bazing acaba sendo rendido por Gins. Porém, Gins tentam motivar. Dizendo que ele evoluiu bastante. Mas o rapaz diz que ainda não está bom. Pois a sua força bruta não se compara às técnicas do seu mestre. Nisso, Gins explica que a força bruta de Bazing é incrível. E digna do clã Ma. E bem, após isso, Gins pergunta para Gaoxun como andam as coisas com a apotecária. E ele responde que ela já voltou a ganhar os pesos que perdeu cuidando de Lifa. E por falar nela, Gins se lembra de quando a garota bateu em uma das servas ao descobrir que ela envenenava a dama. E ele ficou impressionado com esse lado de Maumau. Nisso, Gaoxun nota a Gins muito pensativo. E diz que ele aparente estar preocupado com alguma coisa. Porém, ele fica em silêncio. E Gaoxun decide deixar essa história de lado. Enquanto isso, Maumau leva uns lanches para comer junto a sua amiga. E Shaolan comenta que os superiores dela são realmente muito bons. Pois eles dividem seus lanches e chá com a garota. Porém, Maumau não interpreta isso de uma forma boa. Afinal, todas as garotas estavam fazendo ela comer demais. Para recuperar o peso que perdeu. E bem, Shaolan muda de assunto. E conta sobre uma das servas do palácio. Que conseguiu conquistar um oficial militar famoso por odiar mulheres. E ao ouvir isso, Maumau continua de cara fechada. Demonstrando que não está nem aí para isso. Mas Shaolan continua falando sobre essa história. E conta que há rumores que dizem que essa serva usou um afrodisíaco para estimular o cara. Nisso, Maumau se lembra que havia feito um desses estimulantes e entregado para a gente. Então, a sua amiga anota que ela está muito pensativa com essa história do afrodisíaco. Porém, ela disfarça. E diz que possivelmente essa serva usou um outro afrodisíaco. Sem ser o que ela havia produzido. E bem, no dia seguinte, Maumau vai falar com o médico charlatão. E ela mostra alguns cogumelos para ele. Nisso, o médico demonstra ter bastante interesse neles. Porém, o médico explica que eles também vão precisar de carvão, pasta de soja e sal. Então, Maumau comenta que a sua relação com o médico charlatão melhorou muito desde que ela chegou ao palácio. E bem, eles assam o cogumelo. E quando ele come a iguaria, o médico fica em êxase. Mas, além dele, Maumau também fica muito feliz com isso. Afinal, agora ela tem um cúmplice. E enquanto eles comiam alegremente, o homem da noite anterior aparece por lá. E pergunta se eles conseguiriam fazer algum remédio para curar maldições. Nisso, o médico questiona sobre o que ele está falando. Então, o sujeito mostra a palma de suas mãos. E Maumau nota que aquilo se trata de uma erupção cutânea muito avançada. E ela sugere que eles comecem passando uma pulmada. Nisso, o médico pede para que ela faça alguma coisa. Enquanto isso, o homem conta que foi amaldiçoada duas noites atrás. Enquanto trabalhava jogando lixo do palácio interno fora. Em uma dessas noites comuns de trabalho, ele acabou encontrando um vestido de mulher no chão. Porém, essa peça estava com as mangas queimadas. E também possuía placas de madeira para que alguém pudesse escrever no vestido. E mesmo tendo ficado curioso com aquilo, ele decidiu jogar o vestido no fogo. Só que ao fazer isso, o fogo cresceu absurdamente. E começou a mudar de cor, manchando a mão do homem. E ele afirma que isso só pode ser uma maldição. Pois essa mancha permaneceu em sua mão até agora. E bem, uma mal pega o fogo e derrama uma substância nele, que o faz mudar de cor. E ela pergunta para o homem se o fogo também alternava entre aquelas cores. E ao ver isso, ele perguntava o que era aquela coisa. E uma mal explica que são fogos de artifícios que funcionam daquele jeito. Porém, o homem questiona o que seria aquilo em suas mãos. E ela diz que provavelmente tinha algo nas placas de madeira do vestido. E isso teria provocado a irritação na pele dele. E então, ela lhe dá um remédio. Pede para ele testar e ver se vai fazer efeito. Nisso, o homem agradece a ajuda. E o médico afirma que os medicamentos de Maomol sempre são assertivos. E com isso, ele tem a certeza de que o homem ficará bem logo mais. Nisso, o Jinchi dá as caras por lá. E elogia o ótimo trabalho da apotecária. E ao vê-lo chegando, o médico se oferece para ele preparar um chá. E Maomol pergunta se o mestre Jinchi gostaria de algo. E ao ouvir isso, ele se sente como se precisasse de um motivo sério para ir falar com ela. Porém, ela cínicamente diz que ele pode ficar à vontade para falar sobre o que quiser. E então, ele pede para Maomol o acompanhar por um momento. E quando o médico retorna com o chá, ele já havia ido embora. E bem, Jinchi leva a apotecária até uma mesa. E sob ela, há vários pratos com pós de diferentes cores. E ele pergunta para Maomol quantas cores há na mesa. Porém, ela diz que não é capaz de responder isso especificamente. Nisso, Jinchi pergunta como ela poderia transpor aquelas cores para alguma coisa. E Maomol explica que dá para dissolvê-las com água e sal. Porém, alguns desses pós só podem ser dissolvidos com outras coisas. Como por exemplo, óleo. Mas isso já é fora de sua área de conhecimento. E bem, ela entende que o assunto já está resolvido. E então, ela pede licença para se retirar. Mas Jinchi pede para ela esperar. E antes de mandar ela embora, ele pede para ela cozinhar para ele também. Nisso, ela percebe que ele descobriu que ela estava fazendo aquele cogumelo. E então, ela tem permissão para sair da sala. E Jinchi pede para que Bazen faça uma varredura para encontrar todas as pessoas que sofreram queimaduras nos braços recentemente. Enquanto isso, Maomol reflete sobre as madeiras do vestido. E sugere que ela seja algum tipo de código. Pois as pessoas só usariam aquilo com o propósito de passar uma mensagem secreta a alguém. E ela fica se questionando o que seria. Porém, ela se lembra que é apenas uma simples testadora de veneno. Portanto, ela não deveria se preocupar com algo do tipo. E bem, ela chega até o território de sua dama. E uma das servas pede para que ela experimente uma roupa. E mesmo estranhando aquilo ter vindo do nada, ela testa a roupa de sua amiga. E a serva explica que aquele é um vestido de Maomol para a festa no jardim. Mas ela demonstra estar por fora desse assunto. Então, a serva diz que o imperador e seus servos mais importantes se reúnem no pátio duas vezes no ano para festejarem. E Ronyan comenta que por conta do imperador ainda não ter se casado, ele não tem uma imperatriz com sorte. E ela explica que por conta disso, é muito comum eles levarem para a festa as concubinas do nível mais alto. Pois, as quatro concubinas de nível alto são as mais indicadas para se tornarem imperatriz com sorte. E Ronyan cita as quatro, começando pela preciosa Gyokuyou. Já a Lifa, ela considera a concubina sábia. Lishu seria virtuosa. E por fim, temos a concubina pura, que se chama Adu. E a serva explica que Gyokuyou e Lifa não estiveram presentes na festa anterior, por conta de terem acabado de ter filhos. Mas, agora eles resolveram chamar todas as quatro concubinas. E Maomol pergunta qual seria o papel dela nessa festa. E Ronyan diz que elas não possuem um papel muito relevante por lá. E Gyokuyou explica que todas elas são apenas convidadas. Portanto, a única coisa que elas devem fazer é seguir as regras do imperador enquanto estiverem na festa. E Ronyan conta que é normal alguns oficiais aparecerem para cumprimentá-las. Então, ela pede para que Maomol não esqueça de sorrir ao falar com eles. Porém, ela não aparenta gostar disso e pergunta se é obrigatório participar dessa festa. E Ronyan pula em cima da garota, dizendo que ela deve ir com toda certeza. Afinal, aquela vai ser a primeira aparição da princesa Linli. E além disso, todas as quatro concubinas de nível alto vão estar na festa. Portanto, é um evento que não se pode perder. Porém, Maomol pouco liga para isso. E ela nota que por conta da dama Gyokuyou ter poucas damas de companhia, a presença dela por lá vai ser indispensável. E além do mais, ela certamente irá ser encarregada de testar os pratos, para conferir se tem veneno. E bem, as servas sugerem dar um tapa no visual da Maomol, para deixá-la mais encorpada e atraente aos homens da festa. E além de cuidar dessa parte, Ronyan se oferece para fazer uma maquiagem bem bonita em Maomol, pois ela não vê nenhum problema na garota esconder as suas sardas de vez em quando. E ao sair de lá, Maomol fica ensaiando mentalmente como deve agir no evento. E logo ela se dá conta de que vai precisar ser bem resiliente para aguentar tamanha chatice. E então, ela vai para a cozinha. E Ronyan nota um cheiro bom vindo de lá. E pergunta o que a garota está fazendo. Nisso, Maomol explica que é um doce feito de gengibre e tangerina. E a serva questiona se ela está fazendo aquele doce para a festa. E ela diz que sim. E além disso, ela também havia feito uma roupa com bolsos, que ela usaria por baixo da sua roupa principal. E nessa roupa de baixo, Maomol irá colocar alguns aquecedores de bolso, para conseguir lidar melhor com o frio. E ao ver isso, a serva implora para Maomol fazer isso para todas as outras garotas também. E então ela cata o pedido. E começa a fazer a roupa. Porém, ela é interrompida por jeans e gauchum. E os dois pedem para ela fazer uma roupa com bolsos para eles também. Mas além deles, até a costureira e o cozinheiro do imperador aparecem pedindo a mesma coisa. Nisso, ela passa a noite trabalhando nas roupas. E ao finalizar, Maomol suspira de alívio. E se lembra que o dia da festa já é no dia seguinte. Enquanto isso, Bazin vai até o seu mestre falar a respeito, dá a busca por pessoas com queimadura nos braços. E ele diz que não encontrou nada até então. E ao ouvir isso, a gente fica preocupado. E deseja que tudo ocorra bem na festa do jardim. No dia seguinte, Gyokuyo já estava arrumada. Nessas servas, exaltam a beleza de sua majestade. E Ronin afirma que ela está mais linda do que todas as outras mulheres. Então ela agradece e dá um colar para cada uma de suas damas de companhia. Pois assim, elas ficam marcadas como suas servas. E assim, nenhum cara estranho irá encher o saco delas. E após isso, as servas vão até Maomol para passar a maquiagem nela. E a garota demonstra um completo espanto com a situação. Mas as servas continuam o procedimento. Porém, elas tomam um susto com o que vêem. E então, todas as concubinas se reúnem junto às damas de companhia. E Jinchi comenta com o Lishu que irá aguardar ansiosamente para a vila na festa. E ela fica toda apaixonada com isso. E Jinchi diz que agora só falta a concubina Gyokuyo. Isso baseia em nota que o seu mestre parece muito favorecer mais a concubina Gyokuyo por algum motivo. E bem, ela agradece toda a ajuda de Maomol. E a garota diz estar feliz por ter sido útil. E enquanto elas conversam, Jinchi aparece por lá. E comenta que Gyokuyo ficou maravilhosa de vermelho. E ele diz que o estilo belo e misterioso dela deve vir dos seus olhos cor de Jade. E bem, ele nota a Maomol por ali. E decidir checar como ela está. E ao vê-la, Jinchi fica paralisado. Pois essa é a primeira vez que vê ela sem suas sardas. Porém, ela diz que não está usando maquiagem. Mas Jinchi diz que as sardas dela sumiram. Nisso, Maomol explica que as sardas eram parte de uma maquiagem que ela vinha fazendo. E ao tirá-las, as sardas sumiram junto. E Jinchi diz que o que ela está fazendo não tem sentido. Então ela se arrepende de ter tentado contra-argumentar ele. Mas já que ela havia dito aquilo, Maomol decide confessar a verdade. E ela explica que todo dia usava barro seco no rosto para fazer as sardas. Portanto, ele sempre havia de maquiagem. E a garota conta que a maquiagem não serve apenas para fins de beleza. Nisso, Jinchi pergunta por que dela querer ter sardas falsas. E ela diz que é para se prevenir de ser levada para um beco escuro. Pois, ainda que ela morasse perto dos bordéis, nem sempre os homens saiam de lá satisfeitos. E para ela não ser uma vítima desses caras, Maomol adotou a aparência de uma garota baixinha, feia e magricela. E ao ouvir isso, ele se questiona se já fizeram algo com ela. E Maomol diz que não. No caso, ela foi sequestrada mesmo. E Jinchi se desculpa por suas medidas de segurança terem falhado. Mas ela diz que não tem problema. Pois, não tem como o comprador saber se foi um sequestro ilegal ou uma venda ilegal. Mas ainda assim, ele pergunta se isso não a irrita. E Maomol diz que sim. Mas ela reconhece que Jinchi não tem culpa nisso. Porém, ele pede desculpas do mesmo jeito. Então, ela nota que ele está sendo sincero no que diz. E isso é algo muito raro. Então, ele coloca sua mão no cabelo dela. E ela sente uma dor. Mas ele acaba dizendo que era dela. E quando ela vê, ele tinha colocado um grampo de cabelo em sua cabeça. E todas ficam muito animadas com isso. Porém, Maomol só se questiona o porquê dele ter feito aquilo. Nisso, as cervas vão até ela. E choram de inveja. Pois, queriam estar no lugar de Maomol. E Gyokuyo vai até ela. E coloca o enfeito em sua cabeça novamente. E bem, o evento finalmente tem início. Enquanto todos se distraem. Uma pessoa coloca um prato muito suspeito sobre a mesa. E bem, as cervas se tremem de frio. Mas dizem que os aquecedores de bolsos deram uma controlada no clima. E Maomol comenta que ficar parado naquele frio é ainda pior. Então, eles dão início aos eventos musicais da festa. E ao ver as apresentações, Maomol nota que elas parecem ser feitas para incitar a rivalidade entre eles. E Gyokuyo fala que a mulher à frente delas é a Imperatriz Viúva. E ela conta que a moça deu à luz ao Imperador, ainda quando era muito jovem. E logo em seguida, teve um outro filho. Porém, esse segundo filho possui a saúde muito debilitada. Ao ponto de nem conseguir sair do quarto. Mas Gyokuyo comenta que o viu por ali há pouco tempo. E bem, as damas de companhia começam a discutir entre si. E as servas da dama Lifa zoam a aparência das outras garotas. E dizem que o fato delas serem feias afeta a reputação da senhora delas. Nisso, Gyokuyo suspira de tédio. Pois a guerra chata entre as garotas estava presa a começar. E então, ela chama Maomol para outro lugar. Porém, uma das servas de Lifa comenta que Gyokuyo contratou recentemente uma garota muito feia. E isso acabaria com a sua imagem. E ao ouvir isso, Maomol entende que a garota está falando dela. Mas não se importa nenhum pouco. Diferente de Enrua, que tomou as dores por ela. E Maomol estranha a folga da garota. Pois ela se lembra de quando deu um apavoro bem dado nela. Mas mesmo assim, ela ainda continua cheia de marra e arrogância. E bem, Enrua continua brava. E manda a garota se desculpar com o Maomol. Nisso, ela faz aquela mesma cara assustadora do outro dia. E a serva gela na hora. E sai correndo. Então, Enrua tenta consolar a sua amiga. Dizendo que ela, na verdade, tem um rosto muito bonito. Porém, Maomol diz que não se importa com as provocações das outras ciavas. E ela comenta que já está na hora delas trocarem os aquecedores. E bem, as suas amigas a encaram e voltam a tratá-la como uma pobre coitada. Mas Maomol fingia ser uma garota feia para evitar ser raptada por homens tarados. E isso a deixa com muito dó. E além disso, Enrua se solidariza com ela por conta da garota ter aguentado muito bullying no Palácio de Cristal. E com isso, as garotas compreendem o porquê do mestre gente tratar Maomol tão bem. Nisso, ela aí deixa uma garota em paz. E Maomol nota que está rolando uma outra briga de representante. Enrua explica que elas são as servas das concubinas virtuosa e pura. E a garota explica que a concubina virtuosa tem 14 anos. E chegou depois da pura concubina, que tem 35. E por esse motivo, elas não se dão muito bem. Além do mais, essas duas eram Nora e Sogra. Nisso, Maomol fica sem entender nada. E Guiyan diz que essa história é complicada de explicar. Mas a garota tenta. E ela diz que antigamente, uma delas era a concubina do antigo imperador. Já a outra, ela era a concubina do imperador atual. Porém, o antigo imperador veio a falecer. E com isso, a concubina do imperador anterior saiu do palácio. E voltou com uma concubina do imperador atual. E ao ouvir isso, Maomol se lembra que na época em que o imperador faleceu, a Du tinha 30 anos. Enquanto o Lixu tinha 9. E embora tudo seja apenas política, Maomol estranha o fato de uma garota de 9 anos virar uma concubina. E Ho Nian comenta que isso realmente é muito estranho. Nisso, Maomol começa a juntar informações em sua cabeça. E se lembra que elas duas eram Nora e Sogra. E com isso, ela descobre que Lixu era a mulher do antigo imperador. Enquanto ainda tinha 9 anos. E por falar nela, a garota aparece por lá. E já logo olha com desprezo para as servas. E Ho Nian diz que Maomol certamente deve ter notado que a garota é realmente muito jovem. E ao analisar as suas roupas, Maomol entende que um vestido branco combinaria mais com a virtuosa concubina. Porém, a garota escolheu uma cor rosa justamente para bater de frente com a dama Gyokuyou. E bem, Ho Nian diz que elas certamente vão precisar de mais aquecedores de bolso. E Maomol se encarrega de fazê-los. Mas ao olhar para o lado, ela percebe que as servas de lifa estão gripadas por conta do frio extremo. Então, ela leva aquecedores para as garotas. E diz que elas podem segurá-las para acabar com o frio. Porém, as servas desconfiam dela e começam a sair de fininho. Nisso, Maomol insistem e elas saem correndo. Então, ela volta para as suas amigas. E elas comentam que Maomol foi muito boazinha ao oferecer aquecedores para as servas do Palácio de Cristal. E bem, um homem entrega um enfeite para as garotas da festa. E em rua, explica que eles fazem isso para tentar recrutar as trabalhadoras talentosas dali. Porém, ela diz que também há um outro motivo secreto para fazerem isso. Então, Maomol apenas continua fazendo as suas coisas. Nisso, em rua, fica brava. E diz que esse motivo secreto é muito interessante. Portanto, Maomol deveria demonstrar ter mais curiosidade em saber isso. E a garota sai para andar pelo jardim. Até que um cara aparece e lhe entrega um presente. Mas ao ver que ele tem vários desses presentes, Maomol entende que ele está apenas entregando isso para as servas. Para evitar que elas fiquem envergonhadas por não ganharem nada. Então, ela aceita. E o homem se apresenta como o Li Haku. E após isso, as suas amigas vão até ela para ver o que Maomol ganhou. E ela diz que é apenas um prêmio por participar da festa. E bem, a Dama Alifa vai até ela. E diz que a garota merecia receber ainda mais presentes. Então, ela coloca um enfeite no cabelo de Maomol. E ao ver isso, as suas servas estranham tal atitude. Mas a dama apenas manda elas a seguirem de volta. E Gyoyan comenta que a Dama Gyokuyo não vai gostar nem um pouco de ver aquele enfeite em uma de suas servas. E bem, Maomol se posiciona atrás de sua dama. E ao ver os oficiais, ela nota que Li Haku aparenta ser um homem bem apresentável comparado a eles. E além dele, ele nota que o oficial anterior está bem aliado comparado diante dos outros. Nisso, ela nota que o Onuku brilhante não está por lá. Porém, ela não se importa com isso. E bem, uma das servas aparece por lá. E pede para Maomol testar uma bebida. Então, ela confirma que o cheiro não aparente estar alterado. Mas ainda assim, ela resolve beber. Pois, isso também faz parte do seu trabalho como provadora. E ao olhar para o lado, ela nota uma outra serva provadora. Porém, essa está com muito medo de ingerir a bebida. E Maomol reflete que a vida de uma provadora de veneno é bem descartável. Mas no caso dela, Maomol adora essa profissão. E sonha com o dia que vão lhe dar a Baiacu para testar. Pois, ela gosta da sensação de dormência na língua ao ingerir pequenas doses de veneno. Nisso, ela começa a viajar até que a serva vem e lhe traz outro alimento para teste. E Maomol nota que se trata de um prato chamado Namassu. No caso, é a comida favorita do imperador. E Maomol explica que já vê esse prato no palácio interno. E nas vezes em que ela viu, era comum usarem carpas pretas para acompanhar o prato. Mas dessa vez, a comida vinha apenas com água viva. E isso já deixa ela desconfiada. Afinal, o cozinheiro do imperador jamais deserraria o ingrediente do prato preferido dele. E bem, ele nota que Lishu está demonstrando um completo apavor ao experimentar a comida. E ela sugere que a garota apenas não gosta de peixe. E então, a moça atrás dela dá um leve sorriso maléfico. E os garotos ficam na plateia assistindo elas testarem a comida. E Lishu desaprova o espetáculo, pois acha aquilo nem um pouco interessante. Mas ao olhar melhor as garotas, ele nota que Maomol está lá também. E quando ela experimenta todos os pratos, ela fica maravilhada. Porém, alerta que há veneno naquele prato. Nisso, ela sai de lá. E os servos notam que o ministro tomou sopa envenenada e desmaiou. E bem, Maomol toma água para conter o veneno. E gente vai até ela. E a garota o cumprimenta sorrindo muito. Mas logo ela percebe que acabou se empolgando demais com o gosto do veneno. E sorriu sem querer para o Eunuco. Nisso, ele a pega pelo braço para levá-la até a enfermaria. Porém, ela diz que já tossiu o veneno. E está bem. Mas em sua mente, ela acha que deveria ter engolido o veneno. Para ter uma experiência ainda melhor. E bem, Maomol pede para que Jinji lhe dê o resto daquela sopa envenenada. Mas ao ouvir isso, ele a chama de idiota. E ela diz que apenas está tentando aperfeiçoar seu trabalho como testadora de venenos. Mas Jinji explica para ela que quando ela foi tossir o veneno fora. Uma outra pessoa tomou a sopa e acabou desmaiando. No caso, era um ministro. E graças ao que esse cara fez, isso se tornou um grande incidente. Então, Maomol lhe dá um remédio para fazer as pessoas vomitarem. E no caminho, ela nota que ele está com um enfeite diferente no cabelo. Mas além disso, ela também nota que ele está com a gola bagunçada. E já não está tão radiante como costuma ser. Mas independente do que tenha acontecido com ele. Maomol sente que essa é a postura que um rapaz da idade dele deve ter. E bem, ela vai até a enfermaria e toma um remédio para vomitar. Nisso, Maomol se impressiona com os remédios de lá. Pois eles também funcionam adequadamente. E após ela vomitar tudo, Jinji diz que está na hora deles conversarem. Sobre quem poderia ter tentado envenenar a concubina Gokuyou. Mas antes, Maomol sugere que eles tragam a dama Lixu para participar dessa conversa. Então, eles a levam para a sala. E a garota demonstra todo o seu interesse por Jinji. E ele, por sua vez, corresponde sendo cordial com ela. E diz que Maomol quer falar com Lixu. Nisso, a garota nota que Lixu está adindo estranho ao mexer com seu braço. E ao levantar a manga de sua blusa, ela nota que Lixu está com o braço todo vermelho. E com isso, ela descobre que a garota é alérgica a peixe. E não poderia tê-lo comido. E ao ouvir isso, Jinji desconhece o que Maomol quer dizer. Então, ela explica que pessoas alérgicas não podem comer tais tipos de alimentos. E no caso dela, Maomol não pode comer massa de farinha de trigo sarraceno. Porém, Jinji se surpreende com o fato de ela poder comer veneno sem comprometer a sua saúde. E ela explica que se esforçou para criar tolerância a diferentes venenos. Já o trigo, ao comer ele, a sua garganta começa a inchar. E lhe deixa com dificuldades para conseguir respirar. E ela revela que foi difícil ajustar a quantidade que ela pode comer desse alimento. Pois com poucas doses, ela já sofre uma erupção cultânea. E assim, ela finaliza a explicação das alergias. E Maomol pergunta como está o estômago de Lixu. Mas ela não responde nada. E apenas pergunta como ela descobriu sobre sua alergia. E Maomol diz que o palácio interno ficou responsável por preparar a comida para a festa no jardim. Porém, o Namasu estava usando ingredientes diferentes do usual. Então, Maomol sugere que a comida da dama Lixu foi trocada com a da dama Gyokuyou por engano. E bem, ela explica que nesse caso, Lixu apenas teve marcas vermelhas nos braços. Porém, isso poderia ter sido mais grave. E ela diz que dar esse tipo de comida para Lixu, sabendo de sua alergia, é o mesmo que envenená-la. E sua serva da garota começa a tremer de medo. E Maomol pergunta se ela seria a provadora de comida da dama Lixu. E a serva responde que sim. E então, Maomol lhe entrega uma anotação das coisas que ela deve prestar atenção. Para evitar que Lixu sofra com a sua alergia. Mas ela alerta a serva de que ela deve seguir a risca o que estiver anotado ali. Pois caso cometa qualquer erro, nem o melhor médico do palácio conseguirá dar jeito de salvar a dama Lixu. E após fazer toda essa pressão psicológica, Maomol entende que a serva não vai fazer mais nada de errado. E após saírem da enfermaria, Jins a toca e questionam o que significou aquilo tudo. Nisso, Maomol tira sua mão dela e diz que ela é inferior demais para ele a estar tocando. E ele conta que ela é a única que o trata assim. Mas para ela, as outras garotas apenas estão sendo simpáticas com ele ao deixá-lo tocá-las. Sem restrições. E bem, Maomol pede para se retirar. Pois ela precisa comunicar o ocorrido para a dama Gyokuyo. Mas antes de ir embora, Jins pergunta por que dela ter pedido para chamar a provadora também. E ela responde que apenas queria alertá-la para ter mais cuidado com a dama Lixu. Nisso, ele questiona se ela estaria dizendo que o erro foi das servas. E Maomol diz que não tem certeza. Afinal, ela é só uma mera dama de companhia. E ao ouvir isso, Jins nota que não vai conseguir arrancar tanta informação da garota. Mas ele decide fazer uma última pergunta. No caso, ele quer saber se o alvo do envenenamento teria sido a dama Lixu. E Maomol diz que se as outras comidas não foram envenenadas, então ela seria o alvo. E após isso, ela finalmente consegue deixar a sala. E nota que teve um dia muito cansativo. E Basen se questiona se isso teria algo a ver com o incidente das madeiras daquele outro dia. Já o seu mestre, ele apenas se pergunta quem teria feito algo do tipo. E bem, Maomol acorda outro dia após sonhar com seu pai. E ela se pergunta como ele está. E sua garota nota que acabou acordando muito tarde. Por conta de suas amigas terem mandado ela ir descansar. Então ela passa sua maquiagem de sardas e vai até sua dama. Mas Gyokuyo diz que ela deveria tirar o dia de folga. Porém, ela insiste em trabalhar aquele dia. Nisso, a dama nota que a garota continua com as sardas. E Maomol diz que fica desconfortável sem elas. E bem, Gyokuyo muda de assunto. E comenta que Gauchun apareceu por lá de manhã. E ainda não foi embora. E por ele aparentar estar entediado. Ela mandou ele ir pegar ervas. E ao ouvir isso, Maomol sente que ele é um cara muito prestativo e gente boa. E possivelmente, conquista o coração das damas de companhia facilmente. Então a garota muda de assunto. E pergunta se pode usar a sala de estar. Nisso, a dama lhe dá perdição. E Gauchun vai até lá e diz que gente lhe mandou dar aquela sopa a ela. E ao analisá-la, Maomol nota que é a sopa que a dama Gyokuyo deveria ter tomado. Então ela explica que a prata corrói rápido. Portanto, aquela sopa já deve estar com gosto ruim. E ela questiona se ele chegou a tocar na tigela. Nisso, Gauchun diz que não. E explica que apenas pegou um pouco da sopa com uma colher. Para conferir se tinha veneno. E após isso, ele a enrolou em uma tigela de pano. Então, Maomol pega um algodão, pó e pincel. E ela explica que na loja de remédios onde trabalhava, eles colocavam corante em recipientes que não podiam ser encostados. E a técnica que ela iria usar é basicamente a mesma. Ela iria colocar um pouco de pó na bola de algodão. Para conseguir passar o pó na tigela com ele. E por último, Maomol irá tirar o excesso. E dessa forma, ela tem acesso a digitais de quem tocou na tigela. E a garota explica que as marcas ficam ainda mais visíveis na prata. Pois ela é feita de um material que corrói muito facilmente. Então, Gauchun sugere que as digitais que ela localizou são de pessoas que encostaram na tigela depois que ela foi limpa. E Maomol explica que o tamanho e o local das marcas de dedo lhes permite ter uma noção de como as pessoas seguraram a tigela. Nisso, ela lembra de como manusearam a tigela no dia da festa. E a garota sugere que o recipiente tenha sido carregado por quatro pessoas. Primeiramente, três pessoas teriam encostado nos lados da tigela. No caso, seria a pessoa que preparou a sopa, a pessoa que carregou a sopa e a provadora de veneno da dama lixou. E após elas três, houve uma pessoa de fora que tocou na borda da tigela. E Maomol diz que provavelmente essa foi a pessoa que envenenou a comida. Porém, Gauchun se questiona do porquê ter uma marca de dedo de uma provadora de venenos em um prato envenenado. E Maomol responde que a provadora da dama lixou trocou a tigela como forma de assédio. Porém, sem saber que a sopa estava envenenada. Nisso, Gauchun fica sem entender como que uma dama de companhia assediaria uma concubina de alto rank. Então, ele pede para a garota explicar melhor aquela história. E Maomol já alerta que tudo que ela irá dizer é mera especulação. E ela começa falando a respeito do vestido chamativo que a dama lixou estava usando. E o Maomol conta que normalmente, se uma concubina escolhesse o vestido de uma cor que entrasse em conflito com o vestido da dama Gyokuyou, as damas de companhia recomendariam que a sua concubina usasse um outro vestido. Porém, todas as servas de lixou estavam vestindo branco para dar a entender que a dama lixou não sabia ler as entrelinhas. Então, ela se lembra que naquele dia, as damas da concubina Adu estavam dando uma bronca nas servas da concubina lixou. Por elas não estarem fazendo o trabalho direito. Afinal, muito provavelmente, foram as damas que recomendaram aquele vestido para a dama lixou. E ela teria usado o vestido sem saber que estava fazendo algo errado. E com isso, Gaoshun entende o porquê delas terem feito a troca dos pratos apenas por pôr o assédio. Pois essa perseguição já estava acontecendo antes. E Maomol comenta que as damas de lixou não sabiam sobre a sopa estar com veneno. E isso acabou salvando a vida de Gyokuyou no fim das contas. Nisso, Maomol explica um pouco sobre a dama lixou e informa que ela se tornou concubina do imperador anterior ainda quando era nova. E após isso, ela acabou saindo do palácio interno. Porém, a responsabilidade de uma esposa seria sacrificar tudo para se dedicar ao seu marido. E por ela não ter feito isso, soa muito indecente para todos o fato dela querer se casar com o filho do seu marido. E Maomol diz que a marca na borda da tigela foi deixada pela pessoa que colocou o veneno. Pois essa pessoa provavelmente segurou a tigela pela borda enquanto misturava o veneno. Então a garota finaliza as suas suposições. Porém, Gaoshun ainda tinha mais uma pergunta. Ele quer saber o porquê dela ter tentado proteger a provadora no dia anterior. E Maomol explica que a vida de uma serva não tem valor algum se comparado à vida de uma concubina. Especialmente se essa vida for de uma provadora de comida. Ou seja, ela apenas defendeu a serva por pura simpatia. Nisso, Gaoshun promete que irá tentar explicar isso com calma para o mestre Jinchi. E bem, Maomol sente que deve agradecer as servas por terem trocado a comida de sua dama. Afinal, ela só está viva por causa desse bullying mal sucedido. Enquanto isso, Gaoshun finaliza a explicação ao seu mestre. E Jinchi sugere que esse ocorrido tenha sido feito por alguém de dentro do palácio. Porém, ele se sente muito cansado para pensar nessas coisas. Nisso, Gaoshun alerta de que ele está deixando transparecer a sua real face. Mas seu mestre explica que não há ninguém ali para ver aquilo. Então, Gaoshun dá um alô para ele. E diz que ele está ali. Portanto, Jinchi deveria agir e parar de preguiça. E Gaoshun lembra de que ele ainda não tirou o enfeite do seu cabelo. Nisso, ele joga o enfeite na mesa e pede para Gaoshun cuidar daquilo. Então, ele pede para Jinchi cuidar melhor daquele objeto. Pois, só indivíduos especiais têm acesso àquilo. E bem, no dia seguinte, Shaolin questiona ser Maomol recebeu algum enfeite. E ela responde que recebeu vários. Nisso, a garota comenta que com esses enfeites, Maomol vai conseguir sair do palácio interno. E ao ouvir isso, ela pula em Shaolin e pede para sua amiga dar mais detalhes sobre o que acabou de dizer. E a garota explica que ela não pode se encontrar com homens de fora do palácio quando está no palácio interno. Porém, se ela conseguir permissão especial, um homem pode acompanhar uma serva até o lado de fora do palácio. E com essa explicação, Maomol finalmente entende o real sentido dos enfeites na festa do jardim. Então, ela agradece por sua amiga ter lhe dado essas informações. E diz que colocará tudo isso em prática. E bem, ela se lembra que recebeu quatro enfeites no total. Mas só dois foram de homens. Porém, ela se lembra que um desses foi de Jinche. Portanto, ela só considera o enfeite que ganhou do outro cara. Pois ela nem o considera como homem. Então, ela manda uma mensagem para Li-Haku. E ao ler a mensagem, ele nota que a garota levou muito a sério seu enfeite de consolação. Entretanto, Li-Haku sente que se a garota for bonita, seria um desperdício ignorá-la. E ele lê que a garota, em questão, recebeu um enfeite no palácio de Jade. E Li-Haku diz que só deu um enfeite naquele local. E ao se lembrar daquela garota que ficou feliz ao beber veneno, ele começa a pensar no que dizer para rejeitá-la. Então, ela vai ao encontro dele e explica que seu único interesse é voltar para sua família. E de início, ele não reconhece ela. Mas acaba dizendo que ela muda bastante sem a maquiagem. E ele também questiona se ela sabe o que aquele enfeite significa. E ela explica que poderia voltar para casa temporariamente caso ele a acompanhasse. E ele fica em dúvida se ela é ingênua ou muito ousada. Pois, uma mera dama de companhia não deveria esperar isso de um militar importante. Então, ele bate o cotovelo na mesa e questiona se ela está pensando em usá-lo para ir ver sua família. E Mamaw responde que pretendia dar algo a ele de igual valor. Nisso, ela coloca à mesa três cartas de apresentação. E questiona se ele estaria interessado numa sessão com as garotas da casa verdade. E ao ouvir isso, Li-Haku fica impressionado. Pois, o preço de uma noite nesse bordel é o equivalente a um ano do seu salário. E para atiçar ainda mais ele, Mamaw fala o nome de três das princesas importantes que ele poderia se relacionar. Mas para isso, ele irá precisar das cartas de apresentação. Porém, ele acredita que isso é bom demais para ser verdade. E Mamaw aproveita a descrença dele para impor ainda mais pressão em Li-Haku. E ela diz que terá que pedir a ajuda de outro homem. Nisso, ela mostra que ainda tem mais dois enfeites. E Li-Haku analisa que aqueles enfeites são de homens de rank mais alto do que o dele. E isso o faz titubear e desejar aceitar ainda mais a proposta de Mamaw. E por mais que ele suspeite que seja mentira, ele sente que nunca mais vai ter essa oportunidade, caso seja verdade. Então, ele acaba cedendo a pressão dela. E ao voltar para as suas amigas, todas ficam felizes por Mamaw. Porém, elas notam que a garota está agindo como se isso não fosse muito importante. Então, Huniã comenta que Mamaw certamente não tem noção do que esses enfeites significam. E Gyokuyo diria estar ansiosa para ver a cara de Jinchi quando ele descobrir isso. E bem, após um dia da saída de Mamaw, Jinchi vai para lá vê-la. Mas Gyokuyo informa que a garota saiu do palácio com outro homem. E ouvir isso, Jinchi fica incorporado e ela ri da cara dele. Enquanto isso, Mamaw explica que o Distrito do Prazer é onde ela foi criada e não fica muito longe. E no caminho, ela comenta sobre as três princesas da Casa Verdete serem idolatradas por todos, ao ponto de serem veneradas. portanto, só conhecê-la já é uma honra. E bem, eles chegam ao Distrito do Prazer e Mamaw explica que muitas garotas que entram no bordel fazem isso almejando ser como as princesas da Casa Verdete. Porém, isso não é algo fácil de conseguir. E bem, eles ficam frente a frente com a Casa Verdete e a garota diz ao Liraco que aquele local providencia desde cortesães de nível médio até cortesães de nível mais alto. Nisso, uma senhora conhecida de Mamaw surge e a garota vai até ela cumprimentá-la. Mas ao chamá-la de velha, a senhora mostra que está com o físico em dia e coloca a Mamaw para voar. Nisso, Liraco pergunta quem é aquela senhora estranha e ela explica que aquela é a proprietária da Casa Verdete. Então, a senhora pede para sua serva trazer a princesa Pairin para conhecer o seu novo cliente. Nisso, a garota o leva para dentro do bordel e a senhora dá uma bronca em Mamaw por ela ter sumido por mais de 10 meses e a garota questiona se ela leu a sua carta de explicação e a senhora diz que leu sim e é basicamente por isso que ela está deixando Liraco se divertir com as princesas por mais que aquela seja só uma carta de apresentação e Mamaw diz também que irá pagar o serviço com metade do dinheiro que ganhou no palácio interno porém a senhora diz que aquilo não é o suficiente para pagar a Pairin então Mamaw tenta negociar mas a senhora se recusa e diz que irá colocar o restante do dinheiro que falta na dívida dela porém a garota afirma que nunca conseguirá pagar isso e a senhora decide mudar de ideia e pede apenas para que Mamaw traga mais clientes jovens para ela pois assim ela poderá sugar muito mais dinheiro deles e bem Mamaw deixa o bordel e se dirige até a casa do seu pai e no caminho ela reflete sobre a diferença que tem de um lugar para o outro ali no distrito do prazer pois só há coisas que não prestem em sua região e chegando na frente de sua casa a garota nota que nada mudou desde a sua partida então ela finalmente encontra o seu pai e começa a falar sobre suas histórias no palácio e por fim Mamaw explica que ainda possui tempo de trabalho a cumprir por lá e por isso ela terá que voltar ao palácio em dois dias e bem a garota reclama sobre estar cansada e precisando tomar banho nisso seu pai diz a ela para ir tomar banho na casa verdete no dia seguinte e enquanto ela dorme o seu pai sente que há uma certa ironia em sua filha estar sendo obrigada a entrar no palácio interno então no dia seguinte Mamaw acorda e ao ver o seu pai trabalhando no campo ela comenta consigo mesmo de que ele deveria parar de trabalhar pois já está muito idoso porém ela se lembra de que a paixão dele é fazer remédios com as ervas que ele mesmo planta então Mamaw decide deixar esses pensamentos para lá e bem ela nota uma garota batendo na porta de sua casa e questiona quem ela seria nisso ela a puxa pelo braço e a leva até um local onde se encontram algumas pessoas envenenadas então Mamaw vai até eles e diz que elas precisam checar se tem algo na garganta das vítimas então elas fazem respiração boca a boca nos dois e Mamaw pede para que tragam carvão e após isso todos ficam bem e as garotas decidem ir fazer um chá enquanto isso Mamaw explica que os dois desmaiados eram uma cortesã e seu cliente ao analisar o ambiente ela nota que o local estava fedendo a álcool e tabaco e além disso havia duas garrafas no chão e alguns palitos de trigo e ao lado havia também um cachimbo e folhas de tabaco e nisso Mamaw entende que os dois passaram do limite na baguncinha e bem a garota de antes aparece com carvão então ela pede para a garota trazer uma placa para que ela possa escrever então ela escreve e Mamaw explica que seu pai está no campo e ela pede para a garota ir buscá-lo também e assim ela o faz e Mamaw diz que já triturou o carvão e seu pai explica que agora eles precisam misturar com as ervas e dar para os dois beberem nisso uma das garotas vai até a cortesã lhe dar o remédio e ela pergunta pelo seu cliente nisso ela conta que ele já está bem e o pai de Mamaw analisa o local então ele pergunta para sua filha qual tipo de veneno ela acha que os dois tomaram nisso ela para em sua frente e explica que o seu pai faz essas perguntas justamente para que ela aprenda as coisas e bem ela responde que folhas de tabaco são um veneno mortal portanto isso foi o causador do envenenamento e o seu pai explica que ela fez bem em não dar água para eles tomarem pois os sucos gástricos do estômago conseguem prevenir a absorção do veneno em alguns casos portanto diluí-los daria o efeito contrário mas dito isso ele questiona o que aconteceria se o veneno estivesse dissolvido na água e ao analisar novamente o vômito Maumau percebe que não há folhas lá nisso ela se surpreende de como pôde deixar esse detalhe passar e ela entende que se o veneno fosse dissolvido na água talvez dissolvê-lo ainda mais daria um bom resultado e bem após essa conversa a senhora do bordel da casa se desculpa por todo aquele problema e então ela serve um lanchinho para fazer um agrado e além disso ela oferece uma grana para o pai de Maumau por eles terem salvado uma de suas garotas e um de seus clientes porém ele tenta recusar o dinheiro mas a sua filha o lembra de que ele ainda nem pagou o aluguel daquele mês portanto ele deveria aceitar aquele dinheiro e bem Maumau volta a teorizar sobre esse suposto envenenamento e ela deduz que isso possa ser um alto vascamento duplo afinal isso não é muito difícil de acontecer no Distrito do Prazer e ela explica que geralmente caras que não conseguem pagar uma cortesã praticam esse ato já as cortesãs a maioria que comete esse ato são as que ainda tem algum tempo de trabalho porém ela nota que aquele cliente estava muito bem vestido além do mais ele é um cara bonito e por isso ela deduz que ele não fosse um cara com problema de dinheiro ou de mulheres e embora o seu pai não goste de vê-la julgando as pessoas com base em estereótipos Maumau decide fazer isso mesmo e ela sugere que aquele cliente não seja do tipo que tomaria veneno com uma cortesã por estar desesperançoso com seu futuro então ela decide ir ver como eles estão e no caminho ela se lembra de que o estado de saúde do cliente aparentava ser mais grave e bem quando ela chega lá Maumau pega a garotinha no flagra prestes a esfaquear o cliente porém ela a interrompe e a garota a manda não se intrometer e diz que aquele cara merece a morte nisso ela parte para cima de Maumau para pegar a faca de volta porém ela é contida e ao ouvir todo esse barulho uma cortesã aparece por lá e chama Maumau para conversar um pouco e ela explica que aquele homem era um cliente problemático que sempre trazia problemas com ele e ela relata que aquele cliente seduzia as cortesãs com palavras doces e insinuava que iria comprá-las porém quando se cansava da cortesã em questão ele as jogava fora e repetia esse mesmo discurso com outra garota e por conta disso ele ganhou o ódio de muitas pessoas chegando ao ponto de várias mulheres terem tentado o matar esfaqueado e além disso já tentaram o envenenar antes e ela explica que ele é mimado por seu pai um comerciante rico que resolve todos os problemas do seu filho na base do dinheiro e recentemente ele teria pedido para o seu pai para lhe contratar guardas para que ele pudesse ir aos bordéis com mais segurança e ela conta que a irmã mais velha daquela garotinha já foi usada e descartada por esse homem e a cortesã explica que no dia da compra ele simplesmente cancelou o negócio do nada apenas para alimentar falsas esperanças na garota e ela entende o porquê da garotinha não conseguir perdoá-lo além do mais a cortesã que tomou o veneno também era próxima dele nisso Malmol questiona o porquê de não o banirem do bordel e ela explica que quem se apaixonou por ele foi a própria cortesã então Malmol entende que espalhar que eles tentaram um alto vascamento duplo só daria mais dor de cabeça e ao analisar melhor a situação ela nota que só lhe serviram um lanche reservado para cliente por conta dela ter salvado a vida de um comerciante rico e ao voltar para casa ela nota que de fato estar em casa bem nessa hora foi só uma coincidência mas já o seu pai ela provavelmente sabia que ele estaria fora pois ela compra com ele frequentemente e além disso Malmol estranha também o fato da garota ter ido chamar um apotecário ao invés de chamar um médico e bem o pai dela lamenta que a volta dela para casa tenha sido tão conturbada então Malmol pede para o seu pai lhe mostrar o dinheiro que recebeu e ao raciocinar mais um pouco Malmol nota que a ideia deles era comprá-los com dinheiro de uma forma indireta e bem ela volta a pensar no cliente da cortesã e se lembra dos rumores que diziam sobre ele ser um cara esperto e levando isso em consideração ela deduz que ele não cometeria um alto vascamento duplo por romance e talvez ele possa ter sido forçado a fazer o ato porém o seu pai alerta de que ela não pode se basear apenas em suposição nisso ela percebe que o seu pai já entendeu toda a situação e então ela volta a raciocinar sobre todo o ocorrido para tentar entender o que estava acontecendo e após uma breve reflexão ela entende que aquilo não foi uma tentativa daquele negócio duplo mas sim um assassinato e isso explica os palitos de trigo ao redor a água envenenada e as duas bebidas separadas com cores diferentes e no fim da tarde a garota volta a pensar nesse assunto e entende que de fato aquilo foi uma tentativa de assassinato e ela explica que a cortesã usou bebidas atadas com venenos de tabaco porém o homem foi cuidadoso o suficiente para estar acompanhado de seus guardas e com isso uma moça questiona de como a cortesã teria conseguido fazer ele tomar o veneno e ao pensar brevemente sobre isso ela rapidamente entende como ela ganhou a confiança dele no caso ela decidiu tomar o veneno também pois se ela ficasse bem após tomar a substância ele também não teria problemas porém ela usou um truque para não tomar o veneno ela pôs duas bebidas e um copo sobre a mesa e após isso ela colocou a bebida mais leve primeiro no copo para em seguida colocar a bebida de espessura mais pesada e depois disso ela usou um palito de trigo para beber só a camada do fundo para que assim ela pudesse não levantar suspeitas e ao passar a bebida para ele tomar o cliente tomou a camada mais venenosa da bebida e após ele cair no chão agonizando a cortesã também tomou a camada superior da bebida porém em uma quantidade pequena que não a mataria e ela teria feito isso pela manhã justamente para aumentar as chances de matá-lo e embora ela parecesse uma mulher frágil ela na verdade era muito esperta enquanto isso a garotinha aconselha a cortesã a voltar para a cama e Maumau volta a estranhar o fato da garotinha ter ido atrás de um apotecário ao invés de um médico afinal essa irresponsabilidade e falta de cuidado poderia matar a sua irmã portanto Maumau deduz que ela também já soubesse que a cortesã sobreviveria porém ela percebe que está pensando demais pois a própria cortesã demonstrou simpatia por aquela garotinha além do mais aquela senhora generosa também deixa a história confusa então ela se lembra do conselho do seu pai sobre não falar coisas baseadas apenas em suposição e bem Maumau nota que o distrito do prazer não é tão diferente do palácio interno pois aquele lugar é tanto um jardim quanto uma gaiola e o seu ar obsoleto e preso envenena todos ao redor além disso as cortesãs também comem o veneno à sua volta com a intenção de se tornarem um veneno doce então ela comenta que não tem ciência do que ocorrerá com aquela cortesã porém ela supõe que aquele cliente problemático afirme que ela tentou envenená-lo mas por outro lado o bordel pode acusá-lo de arruinar a sua mercadoria e após fritar a cabeça com esse assunto ela decide deixar essa história de lado afinal é muito difícil viver naquele lugar se ela se preocupar com tudo que acontece ao redor e bem Meimei aparece por lá para tomar banho com ela e a garota se espanta com o fato de Malmol já precisar voltar ao palácio interno então ela explica que ainda precisa ficar lá por um ano e Meimei conta que todos ficaram preocupados quando ela sumiu do nada incluindo a velha dona do bordel e bem Meimei a abraça e começa a brincar com a garota perguntando se ela também havia ficado com saudade dali e no dia seguinte ela se despede de seu pai e nota que os 3 dias que passou em casa passaram voando e ao chegar no bordel ela encontra Ali Haku devidamente saciado e satisfeito nisso Malmol reflete sobre a dor que será para ele voltar para a terra dos mortais depois de saborear o néctar dos deuses e com isso ela deduz que dá para elas o sugar totalmente bastando apenas elas serem gentis com ele e não o matando mas de qualquer forma ela se lembra de que ela deverá cobrir o dinheiro que ficou faltando da visita dele e bem quando ela chega no palácio interno Jin a encara seriamente então ela decide de dar um jeito de escapar daquela situação porém ele a chama para conversarem no salão de entrada e chegando lá ela já percebe que ele está irritado com algo e Jin se questiona como que foi a ida dela para casa e ela conta que estavam todos bem nisso ele muda de assunto e pergunta como é esse sujeito chamado Li Haku e Malmol explica que ele foi o seu fiador e ao ouvir isso Jin se pergunta se ela sabe o que significa aquilo e ela diz que um oficial de nível alto e com um bom histórico pode servir como um fiador e ela revela que pegou um efeito de consolação dele nisso Jin se sente humilhado por ter perdido para um efeito de consolação e ele explica que mesmo tendo entregado um efeito para ela Malmol não o escolheu para ser seu fiador e ao ouvir isso ela entende o motivo de seu incômodo e ele teria ficado irritado por ela não ter pedido a ajuda dele e para Malmol ele é bem esquisito afinal é muito melhor não se envolver em problemas pessoais dos outros e para ela isso significa apenas que ele quer um pouco de atenção mesmo que seja para atrair problemas para ele e bem ela se desculpa com Jin e explica que não falou com ele apenas por não ter conseguido pensar em uma recompensa que ele pudesse gostar e ao ouvir isso ele questiona se ela teria dado alguma recompensa para esse tal Lihaku e ela afirma que deu uma noite de sonhos alegres para ele nisso ele entende tudo errado e deixa sua xícara cair e Malmol vai lá tentar limpar ele e após isso ela se despede e ao voltar para as outras servas Gyokuyo começa a rir daquela situação em que Jin está passando e as outras servas vão lá e repreendem Malmol pela falta de senso dela então no refeitório dos oficiais um homem pede por mais bebidas nisso um homem que estava ao lado da mesa olha com um certo desdém pois acha que o álcool acabou com o sujeito então os homens começam a rir do senhor nisso um deles lhe serve mais bebida e olha atentamente para algo enquanto a Jin ele continua mal humorado com o incidente da noite anterior mas Gauchun lembra que agora ele está no trabalho portanto deve prestar mais atenção nas coisas ao redor nisso ele estranha o seu mestre pois ele não costuma ser tão manhoso assim e então ele coloca a pilha de trabalho em sua mesa e Gauchun se lembra de um dia em que teve dificuldade de obter detalhes do que ocorreu com a concubina Gyokuyo pois ela havia dito que o pagamento da fiança foi um encontro com uma cortesão popular e ao descobrir isso Gauchun se impressiona com as conexões que Maumau tem porém ele não tem certeza do que exatamente o Jinche entendeu com essa explicação de Gyokuyo então ele se lembra de quando o seu mestre havia terminado seu trabalho com pressa apenas para acompanhar a garota porém tudo isso não adiantou de nada pois ela já havia deixado o palácio com outro homem e Gauchun entende que certamente deve tê-lo traumatizado e bem ao pegar um dos documentos ele nota que aquilo trata-se de um projeto de lei que beneficia apenas os burocratas e conforme o trabalho segue em um determinado momento eles são interrompidos por um homem desesperado nisso Gauchun pede para ele tratar assuntos de trabalho mais tarde porém um homem afirma que não está ali para resolver assuntos de trabalho então ele informa sobre algo relacionado ao senhor Kou-Nen nisso todos saem correndo da sala e no dia seguinte eles informam para a dama Gyokuyo e ela diz que essa notícia é terrível e Maumau percebe que aparentemente algum burocrata importante morreu embora possa soar a Hood ela não é capaz de sentir compaixão por um completo estranho portanto ela nem se importa com a morte dessa pessoa e ela explica que esse senhor estava na casa dos 50 anos e a causa de sua morte foi excesso de bebida e por isso ela acredita que ele apenas trouxe para si o que queria e bem Gyokuyo questiona ela se Maumau acredita que o senhor realmente morreu por álcool então ela explica que qualquer pessoa que goste de álcool sabe que beber demais é ruim para o corpo afinal beber por muitos anos pode causar danos aos órgãos os deixando completamente deteriorados e se caso a pessoa beba muito de uma vez só ela pode vir a morrer instantaneamente isso o Jinche diz que os relatos informavam que o senhor estava bebendo muito em um banquete e Maumau diz que se isso for verdade ele realmente morreu por excesso de álcool porém o Jinche explica que o senhor Kounen sabe se controlar e não bebe a esse ponto e então ela descobre o nome do morto e descobre também que ele é capaz de beber uma garrafa inteira de álcool sozinho então o Jinche serve álcool que o senhor estava bebendo no dia em que morreu e ele explica que a garrafa que Kounen estava bebendo acabou caindo no chão e quebrando e essa é uma pequena amostra que eles conseguiram recolher da bebida nisso Maumau entende que o seu trabalho será mais difícil pois ela não terá a garrafa para examinar se tinha veneno ou não e olhar para a Jinche ela nota um semblante cansado nele e então ela deduz que ele apenas tem ciência de que está pedindo coisa demais para ela novamente e ao vê-lo desse jeito ela nota que ele está com uma áurea muito mais infantil que de costume e bem quando ela toma a bebida Maumau nota que ali há uma mistura de sabores doces e salgados e então ela diz que aquela bebida tem um sabor único e Jinche entende que está tudo normal até então por que o senhor Kounen gostava desse tipo de coisa nisso ele relata que costumava gostar de coisas picantes até que o senhor lhe explicou que desenvolveu um apetite para coisas doces do nada chegando ao ponto até de suas refeições serem compostas por alimentos doces nisso Maumau corta o barato dele e diz que isso causa diabetes e Jinche pede para ela não estragar o seu momento de fantasia o trazendo para a realidade e bem ela pergunta se havia sal no banquete servido ao senhor Kounen e ele diz que sim pois eles serviram sal gema bolos lunares e carne seca e então ele pergunta se ele deveria providenciar esses mesmos alimentos e Maumau diz que não precisa e ela apenas pede para que Jinche traga a garrafa que o senhor estava bebendo mas ele volta a dizer que a garrafa se quebrou em pedaços e ela diz que isso não é problema e bem Gauchun lhe entrega um relatório e a garrafa da vítima e ao ler o relatório ela entende na hora o que está acontecendo e então lambe uma parte da garrafa e constata que não há veneno nisso Maumau recolhe um pouco do pó que estava na garrafa e joga no fogo e com isso Jinche nota que aquilo era sal e ela relembra sobre ele ter dito que o senhor Kounen havia desenvolvido gosto por comidas doces e após isso ele só teria comido comidas doces porém ele informa que naquela garrafa há uma quantidade extrema de sal e embora o sal seja um ingrediente necessário para o corpo humano ele não pode ser consumido em excesso pois senão ele se torna venenoso nisso ela deduz que o sal da garrafa foi se dissolvendo com a bebida dele aos poucos chegando ao ponto de ele ingerir uma quantidade letal de sal mas Jinche pergunta se ele não teria percebido o sabor do sal na bebida e Maumau afirma que ele não sentiu pois ela sugere que ele foi aos poucos perdendo a capacidade de sentir o gosto do sal e ela explica que soube sobre Kounen ser um burocrata diligente e talentoso que viveu uma vida monástica e há muitos anos ele perdeu a sua esposa e criança para uma doença epidêmica e após isso ele se tornou um viciado em trabalho e a sua única alegria era beber álcool e comer os doces e ela explica que há uma doença que faz a pessoa perder o sentido do paladar e essa doença pode ocorrer por conta de uma dieta desequilibrada ou estresse e pessoas diligentes muitas vezes suprimem as suas emoções e o peso de carregar esse fardo pode desencadear essa doença dito isso Jinche ainda fica na dúvida de quem teria colocado o sal na garrafa e embora Maumau não seria responsável por investigar isso ela informa que colocaram o sal no álcool da noite anterior também e ela indica que a pessoa responsável por ter colocado esse sal a mais no álcool possivelmente não gosta de pessoas diligentes e honestas ou talvez eles possam ter tentado pregar uma peça em Kounen por não gostar dele mas ao ver que ele ainda continuava bebendo álcool sem se dar conta do que estava com sal eles foram aumentando cada vez mais a quantidade até fazer ele sentir o gosto do sal então Jinche sussurra algo para Gauchun e ele deixa a sala nisso Maumau se sente mal pois ela deu informações suficientes para eles acharem o culpado e ela não quer ser a causa do castigo de ninguém nisso Jinche a agradece e diz que ela ajudou muito e ao olhar melhor para ele ela percebe que ele está trajado com uma borla de obsidiana e isso entrega que ele está de luto por essa morte então ela comenta que esse tal Kounen deve ter sido um grande homem e Jinche diz que sim pois ele foi o seu tutor quando mais jovem e ao ver esse lado sentimental dele Maumau passa a considerar Jinche um cara normal ele de repente se lembra que ficou de dar um presente a ela então ele lhe presenteia com uma garrafa de álcool mas pede para ela não ser pega com aquilo por aí nesse ele volta a gira estranho e comenta que ela não aparenta estar tão grata pelo presente e ela apenas o lembra que ele ainda tem muito trabalho para fazer portanto ela aconselha a fazer isso agora para não acumular depois porém ele afirma que está trabalhando e ela pergunta o que seria esse trabalho e Sujinche explica que está trabalhando em uma proposta de lei cuja ideia é melhorar o bem estar dos jovens os afastando da bebida e para isso quer proibir os menores de 20 anos a beber e ao ouvir isso o Maumol se assusta e implora para que ele não deixe essa lei passar porém ele diz que isso está fora do seu alcance e bem naquela noite uma mulher acaba afogada então ele chama o Maumol para analisar o estado dela então ela informa que o corpo está em bom estado considerando que ela se afogou e ela questiona aonde o corpo foi encontrado e isso um dos servos explica que o corpo estava flutuando em um forço externo e pelas roupas da moça ele acredita que ela seja de uma das servas do Palácio dos Fundos e então ela volta o seu olhar para o médico e ao vê-lo agir assim ela confirma que ele não passa de um charlatão afinal ele quem definiria cuidar da autópsia da garota porém ele tenta empurrar essa responsabilidade para ela no entanto ela diz que não pode fazer isso pois ela não pode encostar em corpos e isso Jinch aparece por lá e comenta que ela parece ser muito tranquila em ver pessoas mortas então ela explica que já está acostumada com esse tipo de cena afinal o Distrito do Prazer é só uma rua de distância do completo caos e Jinch pergunta o porquê dela não poder encostar em corpos e ela diz que apenas está seguindo um conselho do seu pai pois ele dizia que se ela começar encostando em corpos logo mais ela vai se viciar e começar a abrir covas tudo por conta da curiosidade dela porém ele aconselhou ela a nunca cruzar essa linha em sua vida e levando isso em consideração Jinch manda o médico fazer a autópsia e ele aceita mas volta a ficar com medo de ver o corpo da seava e bem Momó analisa a garota e nota que ela é alta e possui sapatos feitos de madeira além disso ela também possui uma faixa em um dos pés e os seus dedos estão avermelhados então ela deduz que a água estava bem gelada e no fim da tarde Jinch conta que a serva estava em seu trabalho normalmente até o dia de ontem portanto o guarda acredita que ela subiu no muro na noite anterior e se jogou na água basicamente ela se jogou para cometer o alto vascamento e então ele pergunta o que ela acha disso e Momó diz que ainda não tem certeza se a garota realmente se jogou na água ou se foi outra coisa no entanto ela afirma que seria impossível ela fazer tudo isso sozinha pois não havia escadas na parede e nenhuma outra ferramenta para escalar além do mais o muro do palácio interno são quatro vezes a altura dela portanto seria difícil escalar um muro sem ferramentas porém Momó diz que ainda assim é possível fazer isso e ela lembra eles do incidente do fantasma que ocorreu há um tempo onde a concubina Fuyou subiu o muro para dançar a luz da lua e por achar isso muito estranho Momó decidiu investigar sobre como ela subia no muro e por fim ela acabou descobrindo porém ela diz que esse é um método inviável para ser utilizado por mulheres comuns principalmente por mulheres com pés de lótus como aquela serva e ela explica que os pés de lótus são comuns em lugares onde os pés pequenos são considerados bonitos no entanto nem todas as mulheres aderem a esse costume porém Momó relata que costuma ver essa maneira de andar no palácio interno e bem se eles descartaram a possibilidade de ter sido um alto vascamento Jin se pergunta se isso poderia ser um assassinato e Momó diz que não pode afirmar nada a única certeza que ela tem é que a serva estava viva quando caiu no fosso pois ela estava com os dedos vermelhos e com sangue possivelmente porque arranhou as paredes várias vezes para tentar escalar o muro nisso Momó vai até a janela com uma planta e reflete que jamais pensaria em tirar a sua própria vida e além disso ela também odiaria se alguém a matasse pois se ela morresse ela não conseguiria testar mais drogas ou venenos então Jin se vai até ela e pergunta o que ela está pensando e ela diz que está pensando em qual tipo de veneno usaria se quisesse se matar nisso ele entende tudo errado e acha que ela quer ir de arrasta para cima porém ela explica que não é isso e ela fala sobre nós não sabermos quando vamos morrer pois ainda que ela não queira tirar da sua própria vida uma pessoa maliciosa pode ir lá e causar a sua morte assim como ocorreu com o Sr. Conan então ela afirma que o destino não pode ser combatido nisso várias memórias de quase morte passam pela mente de Maumau e após esses segundos de reflexão ela pede para que se um dia precisar ser executada por Jinche que ele faça isso com o veneno e ao ouvir isso ele fica sem entender o porquê dela está falando assim e Maumau explica que se ela cometer algum erro provavelmente será ele que dará as ordens para a sua execução nisso ele apenas a encara estaticamente e ela percebe que acabou se precipitando ao falar dessas coisas então ela diz que pode ser executada de qualquer outra forma também porém Jinche volta a perguntar o porquê dela estar falando isso e Maumau diz que por fazer parte da plebe a sua vida pode ser tirada pelo menor erro que cometer mas Jinche afirma que jamais a executaria por nada nisso ela diz que não está falando sobre ele querer ou não fazer isso ela apenas está querendo saber se ele poderia ou não escolher a forma que ela seria executada mas ao falar isso ela novamente sente que falou algo problemático então ela decide se retirar para evitar mais confusões então Maumau comenta que ficou sabendo que a serva morta estava na festa do jardim quando o envenenamento ocorreu e aparentemente os investigadores encontraram uma carta sugestiva que diria que ela de fato deu um basta em sua vida e com isso eles deram esse caso como solucionado e bem Gauchun vai até o seu mestre lhe entregar um relatório porém Jinche diz que já faz dois meses desde quando ele pediu para o seu servo encontrar pessoas com queimadura nos braços então Gauchun se desculpa pela demora mas no fim ele descobriu que a pessoa por trás daquele incidente era uma pessoa de um nível maior do que ele havia imaginado e ele estava falando de Feng Ming do palácio de Granada e também da dama de companhia chefe da concubina Ado e após ter acesso a essas informações Jinche pede para Gauchun se retirar e naquela madrugada Jinche se senta para beber e pensar em tudo que aconteceu e no dia seguinte Shaolan comenta sobre a serva do palácio Granada que se afogou na noite anterior e ela conta que provavelmente foi ela quem teria envenenado a comida da dama Lishu na festa do jardim e Shaolan se questiona se ela teria feito isso porque seria a concubina Ado antes e por falar nela Shaolan diz que ela irá perder o título de concubina e será substituída por uma concubina mais nova então Mal Mal explica que Ado é um ano mais nova que o imperador tendo 35 anos eles dois teriam perdido um filho enquanto o imperador ainda era um príncipe e o fato disso ter acontecido é muito lamentável pois o sistema do palácio interno é feito justamente para criar vários bebês nisso ela se lembra que a dama Lifa também perdeu seu filho e ela se questiona se algo do tipo pode vir a acontecer com ela também caso não tenha outro filho além disso não tem como garantir que Gyokuyo vai continuar amando o imperador afinal até as flores mais bonitas acabam murchando com o tempo e isso pode acontecer com o relacionamento deles também e após ter explicado isso Shaolan decide voltar ao trabalho e Maumau lhe dá um lanche que sobrou da festa de chá da noite anterior nisso a garota se empolga e comenta que essas festas realmente devem ser muito boas já que até sobra comida mas Maumau não concorda tanto com essa afirmação pois as festas de chás também são uma forma de trabalho para uma concubina ao voltar para o trabalho em rua pede a ajuda dela para organizar mais uma festa de chá e Maumau comenta que elas estão se esforçando bastante nisso a garota explica que elas receberão a visita de uma concubina de nível alto a dama Lishu portanto elas devem deixar o local muito bem organizado então Maumau nota que a política se espalhou até mesmo pelo palácio interno nisso Gyokuyou vai até Lishu para iniciarem a reunião e Maumau entende aquela reunião como uma coleta de informações além disso ela também percebe que as garotas ao redor aparentam tratar Lishu com mais cautela até mesmo mais cautela do que quando o imperador está presente e Maumau explica que Gyokuyou tira as informações que quer de uma forma calma e bem articulada isso só mostra o quão habilidosa ela é como concubina e ela diz que ouviu de rumores sobre Gyokuyou enviar todas as informações que consegue diretamente para sua família e por eles mexerem com o comércio é importante eles ficarem por dentro do que anda acontecendo e bem aquela garota de antes olha Maumau novamente com um semblante de terror e ela fica sem entender nada afinal a concubina encara como se fosse morrer e quanto as outras servas de Lishu elas não estão prestando nem um pouco de atenção em sua concubina porém elas também não aparentam estar implicando com ela nisso Maumau entende que o relatório que entregou ao Jinchi talvez esteja errado e Gyokuyou serve um chá de cascas de laranja fervidas em mel para a concubina porém ela apenas encara a xícara com um olhar de medo e Maumau nota que ela também não é capaz de ingerir mel enquanto isso as servas cochicham dizendo que ela é muito fresca para a comida nisso Maumau dá um sinal para Gyokuyou que entende na hora e se propõe a pregar outra coisa para a concubina beber então Maumau volta o seu olhar para as servas e percebe que o seu relatório infelizmente estava correto pois a implicância delas ainda era visível e no fim da tarde as outras servas a dispensam da limpeza e mandam ela descansar nisso Jinchi aparece por lá e pergunta como foi a festa do chá com a concubina Gyokuyou e com a Lishu e ao vê-lo ela fica desconfiada dele ter alguma participação nisso e comenta que realmente achou esquisito o fato da festa de chá ter acontecido do nada então ela responde que a festa foi tranquila pois as duas passaram o tempo todo se divertindo e após isso ela tenta deixar o local mas Jinchi é segura para conversar mais e revela que ficou sabendo sobre o envenenamento da festa do jardim ter sido feito pela serva que se matou e por falar nela ele questiona se Maumau acha que ela se matou mesmo e ela diz que não será responsável por determinar isso e então ele pergunta o porquê de uma serva comum ter envenenado a concubina Lishu e ela diz que não sabe a resposta Nilce lhe pede para ela lhe dar uma ajuda no palácio de Granada a partir do dia seguinte e ela diz que sim até porque não teria como ela recusar a obedecê-lo e ao amanhecer ela comenta que as mansões dali são pintadas com as cores dos seus donos o palácio de Jade de Gokuyou tem um ar de casa de família já o palácio de cristal de Ilifa passa uma sensação de elegância e nobreza enquanto o palácio de Granada da concubina Adu é algo mais prático sem muitas decorações necessárias e bem Fenmin se desculpa por tê-la chamado dessa forma tão repentina e diz estar feliz por poder trabalhar com elas durante esses próximos dias e como Jinch não lhe disse para fazer nada em específico Malmol decide que irá apenas trabalhar normalmente por ali então Adu vai até lá e pergunta quem seriam aquelas garotas e Fenmin explica que elas são ajudantes temporárias para o dia da grande limpeza e ao vê-la Malmol nota que Adu não é muito chamativa e nem tem um corpo tão sensual ela apenas possui a beleza andrógina que a faz parecer mais jovem do que ela realmente é e Malmol acredita que a Adu combinaria mais com roupas de hipismo do que vestida de saia e enquanto ela deixa o local as servas ficam encantadas com a beleza radiante da concubina nisso Malmol começa a lembrar de uma outra pessoa olhando para ela e conta Fenmin ela é uma dama de companhia chefe e Malmol demonstra surpresa ao ver isso pois ela achava que para estar nesse cargo a dama teria que ser uma moça rica e de família importante porém Malmol sente que ela é amigável demais para isso e Fenmin pede para as garotas colocarem os livros para tomar um ar e ao entrar na sala ela nota que de fato ali é o território da concubina mais velha pois ainda que o local tenha uma aparência eficiente a mansão é repleta de objetos e Malmol analisa também as trabalhadoras dali e nota que elas são tão esforçadas quanto as servas do palácio de Jade diferente daquelas outras servas que só sabem rir dos outros e bem ela finalmente termina o trabalho nisso Fenmin a parabeniza pelo seu trabalho bem feito e organizado então ela pede para Malmol ajudá-la com o salão também e com isso ela nota que Fenmin tem boas técnicas de persuasão sabendo como elogiar e como incentivar as pessoas e isso ajuda muito no papel de chefe e ao cair a noite Malmol sente o seu corpo doído de tanto se esforçar pois faz muito tempo que ela fez tanto esforço físico e Fenmin novamente agradece ela pelo bom trabalho que ela prestou então ela chama a garota para uma sala e lhe dá um cobertor para que ela possa dormir por ali mesmo e no meio da madrugada ela volta a se lembrar sobre Jinche não tê-la mandado fazer nada em específico e ela sente que aquilo tudo tem um outro propósito porém ela apenas se cobre e vai dormir e no dia seguinte enquanto trabalha ela se pergunta se o responsável pelo envelhanamento realmente está ali então ela anota Fenmin se dispondo a ajudar as servas também e ela sente que se ela casasse ela certamente seria uma boa esposa no entanto ela anota que Fenmin já passou da idade e com isso em mente Malmol se questiona se ela teria escolhido servir a concubina adulto para toda a vida e se isso for verdade a força dessa lealdade pode ser um bom motivo para envenenar alguém ainda mais agora com a chegada de uma nova concubina e quem corre um risco maior é a própria concubina adulto nisso Malmol se questiona do que aconteceria caso abrisse uma outra vaga e ela se lembra que o imperador só tem interesse em mulheres mais velhas portanto Lixu seria carta fora do baralho para ele pois o imperador já não a visita e considerando que a garota tem 14 anos Malmol entende que é melhor que as coisas continuem assim porém isso abre margem para as pessoas falarem que ela não está cumprindo o seu papel como concubina e Malmol teoriza que se alguém fosse envenenar uma pessoa pela concubina adulto com certeza essa pessoa miraria em Lixô e bem uma serva Lixinha para ajudá-la e ela explica que a dama Fenmin cuida de um apiário e por isso há tanto mel por ali ainda que seja muito caro nisso Malmol se lembra da vela com aroma doce que viu na noite passada ele entende que aquele cheiro provavelmente era feito com esse mel e ao olhar para fora ela vê a dama Lixô acompanhada apenas de sua provadora então ela estranha o porquê dela estar no palácio Granada nisso ela se lembra que Lixô estava assustada na festa do chá de ontem e bem ela retorna até Jinx e repassa tudo que aconteceu no palácio de Granada e ele pede para saber de mais coisas porém Malmol afirma que relatou tudo e mentalmente ela diz que ele pediu ajuda para a pessoa errada caso ele quisesse que ela agisse como um espiã então Jinx decide mudar a pergunta e a questiona sobre quem elas chamariam se alguma delas pudesse contatar alguém de fora com um método especial e Malmol diz que a única probabilidade seria da dama Feng Min a dama de companhia chefe então ele pergunta no que ela está se baseando para dar esse palpite e ela explica que Feng Min tinha faixas em volta do pulso esquerdo e aquelas placas de madeira de texto estavam no meio de um vestido de mulher com queimaduras na manga além disso ela teoriza que o motivo pelo qual alguém faria um fogo com várias cores seria para esconder um código e embora Feng Min não aparentasse fazer parte de toda essa conspiração tudo indica que ela está envolvida nisso e ao ouvir essa resposta Jinx diz que ela passou em seu teste e ela nota que ele provavelmente já havia investigado essa situação até porque o mel que ele está comendo já entrega isso então ele vai até ela e se dispõe a dar um pouco de seu mel para recompensá-la pelo seu bom trabalho porém ela recusa e nisso ele pega o mel com os dedos e se oferece para servir na boca dela e ao se ver encurralada ela tenta chamar Gao Shun mas ele fica quieto na dele para não se envolver com o assunto do seu chefe e Jinx volta a se aproximar com o mel da boca dela e uma mal se lamenta por ele ser de nível alto caso contrário ele já teria levado um chute naquele lugar porém ela fica em dúvida se o chute naquele lugar realmente teria feito afinal ele não tem nada ali embaixo e ela fica se perguntando se deve acatar aquilo com uma ordem ou se deve fugir para manter a sua dignidade então mal mal diz que se aquilo fosse xarope de acônito ela aceitaria na hora nisso ela volta a ter memórias de lixu da garota encontrada afogada e também do dia em que trabalhou no palácio granada então ela associa o xarope de mel e fica paralisada pensando nisso e Gyokuyo aparece por lá e vê toda aquela cena lamentável e ela questiona com que permissão Jinx está fazendo aquilo então ele sai correndo com medo dela e após seu chefe ser repreendido Gao Shun vai até lá e pede para mal mal desculpar a brincadeira dele nisso ela entende que ele não teria problema em lamber o mel por ela da próxima vez mas Gao Shun fica desconfortável só de pensar e bem ela comenta que ainda há algumas coisas que precisa checar no palácio de granada e chegando lá ela se desculpa com o lixu por ter aparecido do nada e diz que precisa perguntar algo e ao vê-la a dama se lembra de mal mal na festa do jardim quando ela esconde suas sardas e ela a permite fazer algumas perguntas então ela pergunta se lixu não gosta de mel e a garota fica espantada por ela ter percebido mas mal mal afirma que qualquer um teria percebido isso e ela questiona se a dama já havia se sentido mal do estômago ao comer o mel antes pois é comum que pessoas que sofreram com intoxicação alimentar não saibam lidar tão bem com o mel mas lixu diz que não gosta de mel por um outro motivo e ela explica que quando era bebê ela quase perdeu a vida ao ingerir mel e desde então as enfermeiras falaram para ela não comer mais nisso uma das servas interrompe a conversa e diz que mal mal está sendo muito rude ao interrogar a dama lixu daquele jeito e ela apenas desdenha mentalmente dessa serva afinal foi ela mesmo que se negou a proteger a dama lixu na festa de chá então as servas aconselham lixu a não dar ouvidos para mal mal pois ela só está sendo rude ao fazer esses questionamentos nisso ela analisa as garotas e nota que esse é o jeito delas enganar a dama fazendo com que ela ache que as pessoas de fora são as suas inimigas enquanto dizem ser as suas aliadas afinal elas são mais velhas do que lixu e sentem que podem enganá-la mais facilmente e bem mal mal deixa claro que está ali para cumprir ordens portanto se elas quiserem reclamar devem fazer isso com o mestre Jinche mas ao ouvir o nome dele elas ficam emocionadas e param de encher o saco então mal mal pergunta se lixu era próxima da dama fei min nisso ela arregalha os olhos assustada eu saí da sala ela se encontra com gaoxun e pergunta como ela poderia descobrir sobre esses acontecimentos antigos que ocorreram por ali e ele diz que pode tentar verificar a biblioteca da corte para ajudá-la e chegando lá ele fica curioso para descobrir o que ela descobriu nisso ele pega um livro para ela e quando o mal mal lê ela descobre que há 17 anos quando o imperador atual era um príncipe ele teve um filho com a concubina adu porém a criança morreu logo na sequência e por ele ter nascido quase na mesma época que o filho do imperador anterior ele seria o irmão mais novo do imperador atual e naquele livro também diz que o imperador e a concubina adu foram criados pela mesma mãe e isso explica o apego dele por ela e há 16 anos esse bebê faleceu e o responsável por ter feito o seu parto foi o doutor Luomeng ou seja o pai de mal mal e ela diz que já estava imaginando algo assim pois há muitas ervas que crescem no palácio interno que são as mesmas que ela usava quando pequena portanto ela acredita que o responsável por plantar aquelas plantas foi o seu pai um doutor com uma classificação alta demais para ser um apotecário do distrito do prazer e além disso ele também é um antigo eunuco que tem um dos ossos do seu joelho removido e ela se questiona do que o seu pai estava fazendo nessa época e no dia seguinte mal mal vai até Fenmin para entregar uma carta de Gyokuyo parado e isso a senhora explica que ela está em uma festa do chá atualmente e mal mal diz que precisa falar com ela sobre algo então Fenmin a convida para entrar e ela já começa a desconfiar ao ver que a concubina adu arrumou todas as suas coisas repentinamente e Fenmin indaga do que seria o assunto e mal mal pergunta quando será a mudança dela e essa senhora entende na hora que a garota já havia percebido que a limpeza de ano novo foi só uma fachada pois o seu real propósito era outra coisa então Fenmin revela que quando o ano novo chegar a concubina adu irá deixar o pavilhão para assim abrir espaço para uma nova concubina de alto escalão e bem uma mal comenta que a concubina adu não pode mais ter filhos nisso ela pergunta o que aconteceu durante seu parto e a senhora diz que isso provavelmente não é da conta dela porém uma mal afirma que não será uma informação inútil afinal foi o seu pai quem fez esse parto e ela informa que a data do nascimento da concubina adu coincidiu com a data de entrega da ex imperatriz nisso a cena da época surge onde a adu estava dando à luz e Fenmin pergunta pelo médico mas uma das damas de companhia informa que ele ainda está com a imperatriz então ela começa a se desesperar e pede para a adu ficar tranquila pois logo tudo irá se resolver e mal mal deduz que se comparado a imperatriz o parto da senhorita adu não era tão importante então mal mal chega à conclusão de que ela tenha perdido seu útero durante esse parto e por esse motivo todas as crianças nascidas de adu a partir dali sempre morriam muito jovens e ela comenta que talvez Fenmin se sinta mal pelo que aconteceu afinal ela foi a única que cuidou do bebê enquanto a concubina não estava bem e ao ver todas essas deduções ela nota que a garota está por dentro de absolutamente tudo e Fenmin chama o pai dela de inútil por conta de não ter conseguido ajudar a dama adu então mal mal conta sobre um rumor que fala sobre a causa da morte do bebê ser por envenenamento e esse veneno viria do pó facial assim como fizeram recentemente porém isso é impossível pois o médico inútil que ela diz teria proibido o uso do pó facial justamente para evitar que mais pessoas fossem envenenadas e levando esses pontos em conta ela entende que uma pessoa tão inteligente quanto Fenmin jamais deixaria o bebê morrer por algo tão banal e ao abrir a mala que estava com ela mal mal revela que ali está a real causa da morte do bebê ou seja uma flor com veneno e ela explica que existem muitas flores dessas por ali que possuem acônito e azaleia além disso os xaropes feitos com essa planta também são venenosos e por sinal eram os xaropes que ela fazia para o bebê e enquanto ela ajudava a Dulce sentia grata por sua ajuda em cuidar do bebê porém pouco tempo depois o filho da concubina veio a falecer e a causa de sua morte era desconhecida até então e uma mal explica que na época como seu pai era o médico da corte e deixou isso acontecer ele acabou sendo banido do palácio mas além disso ele também foi julgado por vários outros erros que o fizeram receber tal punição e após isso uma mal afirma que Fenmin teria descoberto a real causa da morte do filho de Adul pois uma certa pessoa havia dito a ela que o mel é venenoso para os bebês então ela passou a se prevenir para a concubina Adul não aprender essas coisas para que assim ela não descobrisse que foi ela quem causou a morte de seu único filho e por esse motivo ela quis se livrar deles e uma dessas pessoas seria a concubina Lixu nisso Momol explica que durante o reinado do ex-imperador Lixu estava ligada com a senhora mais velha a concubina Adul então as duas começaram a criar uma conexão por conta das dificuldades que ambas passaram em suas vidas pois Lixu era o mais jovem que havia saído de casa já ela era uma mulher que não poderia ter mais filhos e por isso Momol deduz que elas talvez tivessem um tipo de formação de codependência e quanto a Lixu ela também quase morreu ao comer o mel quando era criança e para evitar que a concubina Adul soubesse disso Fenmin teria começado a afastar a concubina Lixu do pavilhão Granada e com o passar do tempo o ex-imperador acabou morrendo e a dama Lixu entrou no templo sem saber o porquê de ter sido rejeitada e para Momol isso com certeza deve ter deixado Fenmin aliviada pois acreditava que nunca mais iria ver a dama Lixu porém certo dia ela voltou para o pavilhão traseiro com uma concubina de alto escalão para substituir a posição da concubina Adul no entanto Lixu continuou a visitá-la repetidas vezes como se estivesse em busca de uma figura materna e para proteger a posição da concubina Adul que não pode ter filhos e também para esconder o incidente do mel Fenmin colocou veneno na sopa da concubina Lixu e ao ouvir todas essas revelações a senhora questiona o que Momol quer com tudo isso e ela responde que não quer nada mas Fenmin tenta comprá-la dizendo que dará o que a garota quiser e ao se deparar com esse olhar assustador Momol informa que essas ameaças são inúteis então Fenmin respira fundo e pergunta se Momol já conheceu a coisa mais querida da pessoa que ela ama e ela fica em silêncio nisso Fenmin explica que desde que conheceu a dama Adul ela sabia que estava destinada a servir apenas ela e embora ela fosse uma mulher Adul mantinha a postura e conseguia conversar em igualdade com todo o palácio oriental e por isso Fenmin afirma que a respeitava muito pois diferente dela Fenmin era uma garota castrada que seguiu cegamente seus pais para se tornar uma empregada doméstica e conhecer a concubina Adul mudou a sua vida porém o que ela recebeu em troca foi a morte do seu único filho tirada pelas mãos da própria Fenmin e ao se lembrar disso ela começa a chorar e se lembra de como Adul amava muito seu filho tendo ele como seu diamante mais precioso mas quando isso aconteceu Adul disse que a vida das crianças antes dos 7 anos realmente é muito incerta afinal qualquer doença pode tirar a sua vida e ela só estava dizendo isso justamente para tentar acalmar as suas empregadas para evitar que elas se sentissem culpadas pela morte do seu filho e Fenmin relata que após ouvir isso todas as suas noites não foram fáceis pois Adul chorava todas as noites por conta do que havia ocorrido enquanto isso Maumau se lembra sobre Fenmin ter vivido os últimos 16 anos apenas servindo a sua mestre incansavelmente abdicando até de se casar só para continuar ao seu lado e Maumau afirma que jamais conseguirá entender isso pois ela não se considera uma pessoa disposta a cuidar de alguém com tanto empenho e bem ela volta ao tópico principal e comenta que se ela disser toda a verdade Jinx certamente irá capturá-la e obviamente ela será condenada a pena de morte e ela deduzca Fenmin também saiba disso então Maumau vai até a senhora e explica que a única coisa que pode fazer é reduzir os dois motivos dela em um mas ainda assim ela afirma que o resultado será o mesmo e após isso Maumau volta para o seu quarto e ao tirar seu casaco ela revela que estava usando várias camadas de papel endurecido com óleo por baixo de sua roupa para caso acontecesse algo mais grave porém ela se sente aliviada de ter tudo corrido bem pois tomar uma facada é bem doloroso e no dia seguinte Jinx descobre que a própria Fenmin se rendeu então ele pergunta se Maumau sabe de algo e ela se faz desentendida nisso ele explica que Gaoxun foi coletar algumas informações para ela e Maumau diz que não conseguiu tirar proveito disso então Jinx recapitula o ocorrido e comenta que o objetivo de Fenmin era garantir que a concubina Adu pudesse continuar em uma das posições de quatro concubinas porém a saída dela do palácio já havia sido decidida e ela irá morar em um palácio separado no sul então Maumau questiona se esse incidente tem algo a ver com o que está rolando agora e Jinx afirma que não porém essa decisão já havia sido tomada há muito tempo pois foi a decisão do próprio imperador e bem Maumau nota uma flor na sala e Jinx explica que ela foi colocada por Ron Nian há pouco tempo e ao tocá-la Maumau nota que não está na época dela florescer em seguida ela coloca a flor na boca e isso Jinx faz o mesmo dizendo que a flor é doce porém Maumau alerta que essa flor possui veneno mas nada que pudesse o matar e bem ela deixa o local e revela qual foi a sua sugestão para Fenmin naquele momento então ela explica que se o envenenamento da dama lixou e a causa da morte do bebê pudessem ser reduzidos a um Fenmin poderia esconder a causa da morte do bebê da concubina a dou no entanto a sua morte ainda seria inevitável mas no fim Maumau entende que esse foi o máximo que ela poderia fazer pois ela é só uma simples serva sem poder algum e ao cair da noite Jinx vai falar com a dou e Maumau decide dar uma volta pelo palácio pois não consegue dormir com tudo isso rolando e ao escalar os muros do palácio ela se senta para apreciar a noite e revela que a execução de Fenmin já havia sido realizada e quanto a concubina a dou está previsto para ela deixar o palácio interno no dia seguinte e por falar nela a dou aparece por lá e chama Maumau para encher a cara junto com ela nisso ela comenta com a garota que no momento está parecendo um homem e Maumau diz que ela parece querer forçar essa personalidade forte então a dou explica que desde a morte de seu filho ela voltou a ser apenas amiga do imperador como antes e ela diz que não esperava se tornar uma concubina e até hoje ela acredita que só ganhou esse cargo por pena e por isso ela queria repassar esse papel para uma outra pessoa o quanto antes e bem ela vai até a beirada do muro e comenta que a garota morta no rio deve ter sentido muito frio e muita dor dentro dessa água nisso ela se lamenta e afirma que ela e todos os outros são um bando de idiotas e Maumau concorda dizendo que talvez eles possam ser idiotas mesmo e após essa conversa Maumau finalmente entende que aquela serva de fato havia tirado a própria vida diferente do que ela pensava e ela deduz que Fenmin possa ter ajudado a montar tudo para que a concubina do não fosse suspeita a serva decidiu se afogar na água gelada e quanto a Fenmin para manter o seu segredo escondido ela decidiu por vontade própria subir até a forca e bem ela decide voltar para o seu quarto enquanto ela desce o muro Jinch aparece por lá e acaba fazendo ela cair no chão por conta do susto e ao se levantar para ir embora ele a puxa de volta e reclama do frio nisso ela nota que ele está alterado e pergunta se ele bebeu e Jinch responde que não teve escolha afinal ele estava com uma companhia que o encheu de bebida e depois foi embora e quando retornou ela disse que estava satisfeita e mandou ele ir embora e ao ouvir isso ela fica surpresa pois não imaginava que existia alguém no palácio interno que conseguiria tratá-lo assim e então Mal Mal tenta se soltar mas logo se lembra que ele a salvou de sua queda do muro e por isso ela decide o agradecer antes de se soltar porém ele começa a chorar e pede para ela o aquecer mais um pouco e no dia seguinte a Du devolve a sua coroa que simboliza que ela é a pura concubina e Mal Mal informa que essa mesma coroa será entregue para outra garota que entrará no palácio interno no futuro e ao ver Jinch e a Du juntos ela finalmente é capaz de notar a semelhança entre eles e bem Mal Mal começa a se lembrar de sua conversa com ela e se recorda dela ter dito que o seu filho sumiu de suas mãos e Mal Mal afirma que o correto seria dizer ele morreu nas suas mãos ou seja ela falou isso de um jeito que dê a entender que seu filho esteja vivo aquele mesmo filho que nasceu ao mesmo tempo do filho da Imperatriz e então ela se questiona se os dois filhos não teriam sido trocados e Mal Mal explica que o descaso com a concubina Du era por conta dela ser filha de uma simples enfermeira e amiga do príncipe e desde o início ela sabia que o seu filho teria uma vida melhor se vivesse como filho da Imperatriz portanto Mal Mal deduz que ela tem aceitado deixar ele como filho da Imperatriz para garantir que ele sobrevivesse no entanto essa troca teria ocorrido logo após a morte de uma das crianças e isso explica o porquê do pai da Mal Mal ter sido punido por não perceber isso afinal o filho legítimo da Imperatriz que teria sido morto e Mal Mal acredita que se a sua teoria estiver certa isso também explica o porquê do irmão mais novo do Imperador estar numa posição muito delicada e também explica o porquê da concubina Du ficar no palácio interno mesmo sendo uma realista e bem Lixo vai até lá também para se despedir mas no caminho a garota acaba caindo então a Du acolhe ela e Mal Mal sente uma energia materna vindo a delas duas e no fim daquela tarde Gao Shun vai até Jinch lhe entregar a lista da família de Feng Min e das pessoas relacionadas a eles e ao ver isso Jinch fica espantado pois tinha ouvido falar que Mal Mal na verdade havia sido raptada e vendida então após saber mais sobre a família de onde Mal Mal vinha Jinch pergunta o que eles devem fazer porém Gao Shun ainda tem dúvida do que eles farão e Jinch explica que depois da execução de Feng Min os seus parentes tiveram suas riquezas roubadas e foram castigados fisicamente também em vários graus e quanto ao crime Jinch diz que apenas Feng Min o praticou e por sorte ela não foi pega antes por conta de sua mestre a dor não tê-la interrogada mas agora Jinch tem os nomes da família Feng Min e também seus conhecidos que possuem alguma conexão com a família dela e Gao Shun informa que a lista também contém nome dos clientes que conduziam os negócios com a família e essas pessoas teriam feito grandes variedades de negócios além da apicultura e no total estima-se que cerca de 80 pessoas do Palácio dos Fundos possuem conexões com a família então Jinch lembra que esse local é composto por 2 mil pessoas portanto achar 80 nesse bolo não será fácil nisso ele se lembra que a festa onde o apotecário foi vendido depois de ser sequestrado tem conexão com a família e Gao Shun se dispõe a investigar esse caso para a Jinch caso ele queira e ele nota que qualquer coisa que ele disser irá acontecer afinal Mal Mal entende claramente a divisão entre plebeus e nobreza portanto ela seguirá qualquer ordem dada a ela já ele Jinch consegue passar facilmente por cima de qualquer ordem tranquilamente e ele percebe que sem cobrir esse caso ele poderá mantê-la no Palácio dos Fundos porém ele se questiona se realmente é isso que Mal Mal quer ele fica na dúvida do que ela pensaria se soubesse que foi forçada a ficar em um lugar do qual ela não tem vontade e Jinch confessa que tem medo de piorar as coisas entre os dois pois ele não sabe como ela reagiria a isso então Gao Shun diz que achava que Mal Mal fosse apenas uma peça de xadrez conveniente para ele enquanto isso ela conversa com a sua amiga Xiaolan que comenta sobre um tal disparo em massa e diz que todas as filhas dos pais que fizeram negócios com a família Fenmin devem desistir e Xiaolan nota que muitas dessas garotas estão em pânico por precisarem fazer isso de repente afinal aquela família faz negócio com muitas pessoas por aí e ao ouvir isso Mal Mal já fica com um mau pressentimento e conta essa história e além disso ela diz que estará em perigo caso seja demitida agora pois o momento para isso é muito tenso e ela explica que após a visita de Lee Haku ela não conseguiu enviar nenhum cliente rico para a vovó então se ela voltar agora Mal certamente será vendida para pagar a sua dívida nisso ela começa a se apressar e diz que da última vez que verificou sua família de registro era listada como uma família de comerciantes portanto se a família Fenmin for composta por agricultores ela acredita que eles podem ter algum tipo de conexão e após andar mais um pouco ela avista a gente de longe e grita por ele então ele pergunta o porquê de ela estar respirando forte e quando ela vai tentar explicar o que estava acontecendo ele a pede para ficar calma por isso seu rosto está todo vermelho porém Mau Mau diz que precisa falar com ele imediatamente nisso ele a chama para conversar em sua sala e a gente pergunta se ela estaria ali para falar a respeito dos disparos em massa e ela afirma que sim e pergunta o que irá acontecer com ela a partir de agora então ele entrega o registro dela e ao ler Mau Mau descobre que será demitida nisso Jin nota a expressão de tristeza em seu olhar e pergunta o que ela quer em seguida ele se lembra de Gauchun ter dito que Mau Mau aparentava ser apenas uma peça de xadrez conveniente então ela diz que desde que se tornou a dama da concubina Goku Yu ela pôde provar o sabor dos medicamentos e ter acesso a um consultório médico e por isso ela vem aproveitando bem a vida que tinha ali no entanto ela sente que ainda continua sendo uma simples serva do palácio portanto Mau Mau acredita que não está em posição de pedir para não ser demitida então Mau Mau diz para Jin que é apenas uma serva do palácio e por isso ela seguirá o que ele disser pois ela aceitará as palavras dele como uma ordem assim como sempre fez desde que chegou ali e ela garante que poderá superar qualquer coisa contanto que não seja uma ordem e além disso Mau Mau diz que não irá reclamar ainda que seu salário abaixe pois se ela ganhar algum tempo antes de ser vendida ela ainda pode sobreviver então Jin já entende e diz que pagará o máximo que conseguir para ela antes de demiti-la e ouvir isso Mau Mau fica para baixo mas volta para o seu quarto para preparar as suas coisas enquanto isso Jin fica de cócoras no canto da sala sendo acudido por Gauchun e diz que ele deveria ter impedido a demissão dela mas ele apenas fala para Gauchun não dizer mais nada e na semana seguinte após a demissão Mau Mau volta ao distrito do prazer sendo gentil com todas as pessoas que cuidou dela bem antes e quanto ao Jin ele continua para baixo pois perdeu um brinquedo muito divertido para ele que no caso era a própria Mau Mau e Gauchun acredita que ele dificilmente vai encontrar outra garota tão interessante quanto ela no palácio mas ao refletir um pouco mais Gauchun nota que talvez Mau Mau não tenha sido um brinquedo para Jin afinal ele não obrigou ela a ficar ali justamente por não querer usá-la então ele volta a encarar Jin todo destruído e Gauchun se sente na obrigação de encontrar outra substituta para ele enquanto isso as cortesãs de mais alto nível do distrito do prazer passa o maquiagem em Mau Mau e ela explica que o trabalho daquela noite é participar de um banquete com a nobreza fora do bordel e Mau Mau afirma que o dinheiro que esses nobres irão desembolsar para fazer isso certamente ultrapassa o salário anual de um homem comum afinal não sai barato chamar as três princesas da casa verdete ao mesmo tempo e ela explica que irá com as três no banquete mas estará lá apenas para apoiá-las e nada mais enquanto eles continuam produzindo ela Mau Mau informa que conseguiu ganhar muito dinheiro quando saiu do palácio dos fundos e foi por isso que ela pôde evitar de ser vendida nisso a velha dá as caras por lá e manda as garotas se apressarem pois está quase na hora e ao olhar para a Mau Mau ela comenta que a garota está mais bela do que o de costume então a velhota se oferece para empurrar um cliente para ela imediatamente caso uma mal queira mas ela apenas segue viagem e nota que essa senhora realmente quer ver ela se tornando uma cortesã e no caminho ao encontro ela se sente deslocada com essa realidade afinal ela não sabe nem um pouco sobre como entreter os nobres pois ela é apenas filha de um apotecário e só se interessa por medicina mas ainda assim a senhora continua se aproximando dela com esse tipo de oferta há muito tempo e ao chegar no local de encontro Mau Mau se surpreende com o fato do lugar ser muito chique e belo afinal elas estão saindo com um nobre e olhando mais para o ambiente ela nota várias pessoas de nível muito nobre e nisso um dos atendentes encaminha elas para a sala do jantar e Mau Mau percebe que os homens que estão ali são funcionários do tribunal superior e por isso são bem próximos de Lee Haku mas ainda assim eles são mais jovens do que ela esperava e ao pensar mais um pouco ela sente que teria feito bem em se apresentar para Lee Haku antes afinal se ela conhecesse pessoas tão ricas antes ela possivelmente poderia usá-lo para se livrar de uma boa parte de sua dívida com o bordel e bem as garotas começam a entreter os nobres com música e dança e no meio disso tudo Mau Mau se vê cansada por conta de precisar ficar sorrindo e sendo simpática o tempo todo com aquelas pessoas então ela nota um dos homens um tanto abatido em uma das mesas e decide falar com ele mas ele pede para ela deixá-lo em paz e ao ver essa voz Mau Mau reconhece que sabe que voz é aquela e ela olha quando puxa o cabelo dele para o lado que é Jinx e ao vê-la também ele comenta que ela aparenta ser outra pessoa quando está de maquiagem e Jinx pergunta o porquê dela está vestida daquele jeito ela responde que está ganhando dinheiro para estar ali e ao ver que o trabalho dela é um bordel ele fica todo assustado mas Mauro deixa claro que não recebe clientes pessoais ainda e esse ainda quase acaba com o dia do garoto e ele pergunta se deve comprá-la logo e ela na hora acha que ele está brincando mas ao parar para pensar nisso ela entende que essa pode ser uma excelente ideia pois não será tão ruim trabalhar no palácio dos fundos novamente e Jinx afirma que tinha certeza dela não gostar de lá mas Mauro diz que a todo momento deixava claro que queria trabalhar por lá porém ele é demitido do mesmo jeito e ela explica que o trabalho de fato era chato mas ainda assim ela tinha o privilégio de ser uma testadora de comida e esse é um cargo que poucos podem exercer além disso ela afirma que a sua única reclamação era o fato dela não ter liberdade para experimentar seus próprios venenos então Jinx dá risada e aconselha ela a não ficar experimentando veneno ele pergunta se alguém já havia lhe dito que ela não se expressa bem e Mauro confirma que vivem falando isso para ela nisso Jinx volta a tocá-la mas ela começa a falar sobre a regra de não tocar nas cortesãs mas ele pede para ela se esquecer dessa regra por enquanto mas ela se nega e ele continua insistindo como sempre fez nisso o Mauro decide deixar ele tocar de leve porém ele a toca nos lábios tirando uma mancha do batom dela e com essa mancha ele toca em seus próprios lábios assim conseguindo roubar um beijinho indireto dela e ao ver isso o Mauro nota que a cor do seu batom ficou presa na boca dele então as outras cortesãs zoam ela de longe pois a garota está toda vermelha e tímida se envolvendo com aquele oficial em seguida Gauchon aparece por lá também deixando a garota ainda mais confusa e após isso Mau Mau relata que não se lembra de muita coisa a única coisa que ficou impregnada na sua mente eram as perguntas difíceis que as outras cortesãs ficaram fazendo a respeito do homem que estava ao seu lado e no dia seguinte Mau Mau decide colocar as suas sardas falsas para evitar ter problemas então ela se lembra do seu sequestro que ocorreu no inverno do ano passado e diz que ter sido raptada já foi surpreso o suficiente mas ser vendida junto para o palácio interno superou ainda mais essas surpresas desagradáveis além disso ela também foi promovida para a dama de companhia mesmo sem querer chamar tanta atenção e bem a senhora das cortesãs vai até ela e diz que ela precisa dela para ir ver uma pessoa e após fazer isso ela vai tomar banho e reflete sobre o palácio interno ser o lugar do qual ela mais quer evitar mas ainda assim ela se questiona se o pessoal de lá está bem então a senhora se junta com ela no banho e pergunta o que ela fará dali para frente e Maumau diz que irá pagar as suas dívidas com ela nisso a senhora se sente aliviada e pergunta se ela pretende voltar para o palácio interno mas Maumau diz que ainda não sabe e ao olhar para o céu ela volta a refletir que o distrito do prazer e o palácio interno não são tão diferentes pois um deles é um jardim enquanto o outro é uma gaiola e então várias memórias de coisas que ela viveu no palácio começam a passar em sua mente e após isso Maumau se questiona de como serão as coisas dali para frente porém ela decide pensar nisso dentro de casa por conta do frio que fez de repente e após alguns dias Jinche aparece no distrito do prazer acompanhado de uma maleta com dinheiro suficiente para fazer os olhos da senhora brilhar e para a garota ele deu uma raiz antiga deixando ela super feliz mas em troca de todas essas riquezas ele pediu para ter Maumau de volta e galera esses são todos os episódios até agora então sábado que vem nós temos um pouco mais desse anime insano então se inscreve deixa o like e vamos que vamos rumo aos 400 mil inscritos vejo vocês no próximo vídeo fui